Se você tá apontando a forra do dedo na minha cara, sua arrombada, você não tem medo do pico? Boa tarde, Douglas. Amanhã preciso levar o investidor na casa. Posso estar aí meio-dia? Meio-dia? Amanhã? Visita é meio-dia, amanhã, aqui em casa, mais gente. Estamos enfiando caieiras no canto da Roça, no quarto do moço. Pronto, esse daqui vai ir com a gente no colo. É muito lindo, moço, não tô aguentando. Respeito de óleo, sim. Olha, todas jogando muito óleo na praia. Tô passada. A gente queria saber se a gente pode ficar aqui perto pra ouvir um tom com você. Pode, a gente vai vir pra cá, que é só pra bom, moço. Obrigada. Você vai lá. A gente vem ali na praia, tá? Obrigada, meu. Ah, é melhor deixar o álcool. Pra não perder? Não vai pro fundo, mano. Não vai pro fundo. Erra! Uuuuh! Você é muito lindo. Você é um bom de chegar. Aqui é ele, não é? Simplesmente nem o Uber aceita e a gente não consegue ir embora. Mori, estou aqui reservando o nosso papelzinho na praia. Tem regras da casa aqui. Regras do quê? Não pode LGBTs e nem o monstro de salvatore. Ah, então eu vou só pra afrontar. Quero ver me barrar. Colocando nosso endereço? Não filma isso, menina. Você sabe que não pode aparecer, senão o povo aparece aqui. Deixa eu avisar pra elas que tem regras do apartamento. Ai! Ah, mãe! Tá fazendo o que é? Tô dando uma retocada no cabelo pra ficar um pouco mais bonita, assim, viu, Bela? Não, vou tentar, né? Tem regra no apartamento, tá? Não pode ficar gritando com a sua goela de matraca. Vocês duas, quando juntam essas duas aqui, é goela de matraca. Ai, bem quietinha você, né? Eu não sou quietinha, mas uma goela de matraca. Quem tava reclamando da outra vez que a gente viajou, reclamaram de mim ou de vocês duas? Eu gritei mesmo, eu vou gritar de novo, eu quero ver bater na porta. Se você tiver disposta a pagar a taxa aqui de Fora as Regras, amor, você pode gritar. Então tá bom, amor. Eu pago, eu quero mais gente. Todo mundo vai ver aqui que expulsaram a gente porque a gente tava vivendo a nossa vida. Amor, é um apartamento de gente, não de animais que nem vocês. Vamos dar uma cooperada? Você e a gente, você e a gente, você e a gente. Não sei o que você tá falando. É uma viagem a lazer, eu quero ficar de boa, gravar pro reality. Eu não quero ter que me ter problemas com essas duas crianças. Deixa eu ver. Ela tá falando isso, mas ela é igualzinha, gente. Ela tá fazendo uma autocrítica. Isso é uma autocrítica, autocrítica. Eu amo as autocríticas que ela faz. É uma boa! Oi, linda amiga! Oi, linda amiga! Tem algumas regrinhas, mas como você é uma pessoa, ser humano, não um animal que nem as duas, eu não vou nem precisar falar pra você, tá, a regra do apartamento. Porque a gente é uma pessoa civilizada, negras, né, a negritude fala mais alto. É uma pessoa diferente de umas e outras aí. Vamos ver quando chegar lá, né, tá prometendo muito que a gente vai entregar civilização. Amores, a mais civilizada dessa casa, não, depois da minha amiga, obviamente, né, sou eu. Lambeção de cu da porra, hein, caralho. Amor, é o amor preto, é o amor negro, né? É, amores. Então tá bom, né? Vamos ver se lá vai ficar quietinha. Cala a boca e desliga esse caralho que eu vou reservar aqui direito. Gente, a Maria Chiquinha tá aqui em casa. Abre a parada, tá, Maricinha? Eu não abro, não. Tá gostoso? Vou tampar a canjica com frango. Agora você não precisa me ajudar. É, vou tampar a canjica com frango. Assim, eu não tenho paz, né? Descobre o do outro. Só câmera 24 horas na minha cara. Amor, é reality, pô, quer ver toda hora? Não tô falando do seu dentre, tá? Tá acabando com o meu dentre. Não, agora eu quero saber. É não, é porque ela tem moral pra falar, né, do meu dente. Eu tenho, porque não tem nenhuma canjica. Abre a boca pra ver. Acho muito engraçado quando vem falar da minha canjica, né, quando falam é porque tem propriedade pra falar, que gostam muito de apontar os defeitos dos outros, mas não olha pros próprios defeitos. Eu acho muito engraçado, eu tive que caçar, inclusive, canjica na boca de umas aí. Que eu tenho certeza que vai aparecer uma canjica qualquer dia e eu vou humilhar. Abri, né? Vou abrir, mas não, não, reality, eles não precisam ver. Ah, não. Amor, eu quero ver a reação dela. Olha. Olha a canjinha dela. Ela não tem a vaca. A vaca na cabeça? A vaca não tem canj. É, não tem mesmo. Eu não abro a boca aqui. Eu não abro a boca aqui. Eu não abro a boca aqui. Você tem a dizer, amor, ela falou com seus dentes de canjinha. Amor, eu tenho a dizer que eu tô no meu local de fala, porque eu também tenho. Aham. É fácil apontar os outros, né? Agora apontar quase a si mesmo. Muito fácil. Tenho licença poética. Ela quase enlugou a canjinha dela. Gente, tá em pedaços a canjinha dela. Ela quase enlugou. A canjinha dela é bem fragmentada. O seu castigo veio antes mesmo da sua ação, pra você ter noção. Você foi falar do meu dente, você quase morreu entalada essa semana. Com a canjinha. Morreu entalada essa semana passada, quase morreu entalada com um pedaço da canj. E hoje ela veio falar mal de mim. O castigo dela veio antes, pra você ter noção. Será se... Sim. Tem alguma pedrinha de dente ainda, amiga? Tem só uma pontinha que arranha. Tem uma pontinha que arranha. Tem um chadrilho. Tem um chadrilho. Nossa, eu vi toda a sua canj agora aqui na câmera. Tá só a raiz igual todo o meu. Só a raiz do muracão preto, meu Deus. A gente tem que vir no dentista também. Para, para, para. A gente vai no dentista tirar canj. A gente precisa ser a rainha desse local e não ter canj. Ainda, amor. A gente quando foi morar com elas também não tinha canj. Começamos uns dias depois. É, amor, tem que se que eu valdeio. É a maldição da canj. É a maldição da canj. Todo mundo tem canj. Quase tudo. Um beijo. Botou no bacteiras. Morro. A canj vai te pegar. É contagioso. É contagioso. É contagioso. Já peguei. Tem que pingar paracetamol na canj. De pirão na canj. Tem que colocar alho. Alho com algodão. Para fazer o efeito mais rápido, pica o... Pica. Pica. Vou lá em quatro e coloca direto na canj. No dia seguinte. Para evitar a gravidez. Como? Para evitar a gravidez. A proliferação da canj. Tavis demais, amor. A canj tomou conta da boca. A boca bem de lobo. Exatamente. Eu não me misturo com esse povo de canj. Eu fico em pânico. Vocês vendo os assuntos no meio da comida querendo falar de canj. Eu fico em pânico, gente. Ai, vou até descer, né, com a sua gente. É que ela não pegou conando de cu antes. Vai tomar no seu morrer. Eu falo mesmo. Que horas são, mulheres? Uma e quarenta e cinco. Tá rolando uma jogatina aqui, né, mulher? Yes. Estamos jogando. É perfil, é perfume. O jogo da Nicole Balls. E você que vai falar agora, né? Agora é minha vez, tá preparada? Tá, fala aí. Eu escolhi uma bem legal, assim. E é... Lugar, tá? É um lugar. Fica do meu macho. Quase. Nossa, então é tipo um homem de agarache. Tão longa e isso tá indo, isso aqui é... Vagabundo aí. Tem vezes essa cara de puta. Por que quando eu falei da pequena do meu macho? Porque eu já vi, né? Não vi eu não, amor. Amor, sim. Não é aquela que eu te mostrei. Ai, que pena. É outro macho que eu tô falando, não é aquele. Um choque com essas amarras. Dependendo, eu já... Tem que tomar da carinha. 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 Caralho. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Eu não vou fazer porra nenhuma. E eu vou ganhar essa carta aqui. Não vai, querida. Ela tá escolhendo carta? Difícil só pra ela ganhar, tá? Não é difícil? Então vai. Então vai, Fida. Posso falar? Aham. Então cala a boca? Amor, você tá... Cala a boca! Eu tô calada. Você não tá na sua escrita. Ninguém vai prestar atenção aí. Eu vou ganhar. Eu tô ouvindo, caralho. Eu sou um lugar, cacete. Aham. Sou uma das sete maravilhas do mundo. Aham. Já sei o que é. Tá de marral. Não. Nossa, bicha, tem tanta maravilhação. Você tá falando logo que tá marral? Você tá onde, porra? Tá no Brasil. Tá no Brasil. Deixa eu falar. Se ela tem estudo, você não tem que querer silenciar uma mulher negra. Ela é o lugar. Silenciar quem também? É uma das sete maravilhas do mundo. Tá de marral é um lugar. E é uma das sete maravilhas do mundo. Mas você tá jogando um jogo no Brasil. Eu vou tirar porro. Você cursou pro lápis 10 vezes, né? Eu não sou. Eu não sou o lugar. Eu não sou o lugar. Na festa, mas vocês tão mudando. Eu não sou o lugar. A minha unha morra, caralho. Eu posso ver a segunda que vocês vão ficar falando? Nótica. Senão eu vou ganhar. A segunda é. Minha construção basou por diversas dinastias. Já sei. A muralha da China. Toma, então, sua vagabunda. Falou que não é difícil e fica no seu pulo. Obrigado, honey. Então vai. É sua vez agora. Escolhe uma bem fácil. Quem é fácil, né? Tá com quantos, amor? Tem uma só, essa daqui. Fica de esmola pra você, seu idiota. Eu vou limpar meu cu com essa. Cara de bosta também. Tá, vai. Puxa. É fácil. Eu sou um lugar. Pareço um hotel. Cuda Marcia, que entra tudo de um hóspede. Abo hotel. Trance que banha. Agora é a trans. Geralmente ofereço café da manhã. Resort? Não. Descante. Percebo muitos turistas. Tem gente bravinha aqui no jogo porque tá perdendo, né? As brancas não estão aceitando perder pras negras. 飛 Vai lá atrás, meus amigos. O que tá acontecendo? que a gente tá indo em sentido horário. E aí é nossa dupla, porque a gente é uma dupla. Tipo assim, a gente joga justamente para todos participarem. E aí o que acontece? Essa daqui pega uma carta fácil pra ler pra aquela ali... Mor, fácil! Quer tocar? Amor! Amor! Não, pera, pera, vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Calma, calma. Calma, calma. Simplesmente eu fiz que nem ela. Ela pegou uma carta já de primeira e leu. Foi igual eu fiz aqui. Se minha amiga tem intelecto pra acertar de primeira, o problema não é seu. Se vocês são burras, que se lasquem, amores. E os locais já estavam nos seus locais, amor. Quem que se entalhe foram elas, porque elas se entraram bem ali. Gente, sempre que tem jogos nessa casa, a briga se instaura. É gritaria pra cá, é humilhação pra lá e a confusão se instaura na casa toda. Não te fudeia, pera. Começou a cochichar na orelha da outra aí. É, 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 é. Não cochicha na orelha da outra. Elas são iguais desertos. Não pode falar da Amanda e da Larissa. É, mano. Por que se você tá apontando a porra do dedo na minha cara, sua arrombada? Você não tem medo do filho de casa? Não, 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 não. Segura a mesa. Ó, já tá quebrada. Segura a mesa. Segura a mesa. Eu quebro a mesa e termino de quebrar a sua cara. Amor, é limite. Eu quebro a sua cara que eu não tenho medo de quebrar a sua cara. Foi você que veio com essa história. Entendeu? Entendeu? Agora vem apontar o dedo pra mim. Fala baixo e fala a boca. Tá bom. Então tá bom. Não sou de nada dele. Não sou de nada dele. Não sou de nada dele. Não sou minoria, amor. Eu sou ruiva. Bota na boca. 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 Eu sou minoria. Eu sou a única ruiva aqui. Vamos voltar pro jogo? Vocês estão atacando uma minoria. Eu tô muito chique, amiga. Por quê? Perfume que eu ganhei da minha irmã trans. Alien Muggler. Olha que lindo. Ai, eu vou roubar? Não vai nada. E vocês de casa, para de ficar olhando, tá bom? Que se precisou daqui quebrar, eu vou na casa de cada um que botou o olhão no meu perfume, tá? Sente o cheiro, amiga. Vou roubar... Não, querida, não vai roubar nada. Esse daqui é meu. Agora o meu cheiro é esse, tá? Alien Muggler. Na cara de vocês. E eu não quero saber. Esse daqui é o meu cheiro. Tudo acabou. O quê? O dono da casa mandou mensagem pra mim agora, falando assim... Eu ando... Eu tava dormindo. É... Boa tarde, Douglas. Amanhã preciso levar o investidor na casa. Posso estar aí meio-dia? Meio-dia? Amanhã? Visita é meio-dia. Amanhã aqui em casa. Mais gente. Ai, que saco! A plaza tá imunda. Eu tenho que ficar limpando a casa pros outros ficarem vindo visitar? Aí eu falei pra ele, pode ser mais tarde? Aí ele pode ser uma hora da tarde? Nossa, melhorou muito. Obrigada. Tô cansada de servir. Tô cansada. Tô cansada. Tô cansada. Tô cansada. Eu também. Ficar abrindo a casa, a gente tem que ficar se preocupando com outras pessoas ficarem aqui, ó, andando assim, olhando pra nossa casa, pra nossas coisas. Que saco. Não entra na minha cabeça. Como que uma pessoa bota uma casa pra alugar sendo que no fundo ela quer vender? Ou você quer uma coisa ou você quer outra? Então agora tem esse bafo de ter que ficar limpando casa pros outros ficarem vindo visitar e ficarem olhando nossas coisas. Não, tipo assim, o foda é que ele não avisa uns dois dias antes. Amanhã tô indo aí, tá, ó. Vocês moram aí, mas foda, vocês tão indo aí. Como se aqui fosse o Deus da Ará. Isso assim é uma movimentação estranha. Com certeza. Aí não há mudança da Marcia e da Clay só pra cá. Que não foi movimentação estranha em cima de nada. Palhaçada, hein. Quero só ver isso daí. Que amanhã eu vou estar de covirado. Ai, gente, tá sendo um saco ter que ficar abrindo a nossa casa, a nossa choupana, pra passear do Padre Marcelo Rossi. Vim visitar, fazer novena, entendeu? Não tá dando, a gente tá aceitando. O cara tá achando que isso aqui é o quê? A Vila Sésamo, que pode ter passeata. Não tá dando, entendeu? A gente tá ficando muito nervosa. Mas logo depois tinha uma praiuxa pra gente ficar bem dibas. Nós estamos sendo atormentadas regularmente, né? Por essas visitinhas, né? Porque o proprietário tá vendendo aqui, gente, a nossa casa. Então tem que ficar abrindo a casa pra outras pessoas. O que me enche o saco é ter que ficar limpando a casa. Porque se eu não tô incomodada, né, gente, com a sujeira, por que eu vou ter que ficar limpando a casa pra ficar mostrando a casa pros outros, né? Enfim, nós estamos acostumadas com visitinhas astrais, né? Mas agora a gente tá tendo que ficar acostumada também com visitinhas pessoalmente de famílias e outras pessoas que a gente nunca nem viu na nossa vida. E olhando pras nossas coisas. Música Tem que tirar, né, os olhados. Se você tirar o feitiço, você vai ter enfeitiçado, cachorro. E se você derrubar a tia, a tia vai parar no hospital. Ah, você não vai ter enfeitiçado por um bom tempo. Ai! Eu tô sendo atacado, ó. Cachorro! Ei, cão. Não segue o facho. Eu, como uma boa bruxa, né, discípula da irmã Márcia Fernandes, toda vez que venham outras pessoas aqui em casa ficarem olhando, né, nossas coisas. Depois que eles vão embora, eu bem borrifo, gente, o nosso feitiço de limpeza nas coisas, que eles botam o olho, né? Depois que as pessoas foram embora, eu saí borrifando o feitiço pra poder tirar as energias, né? Porque a gente nunca se sabe as energias que as outras pessoas podem trazer pra nossa casa. Então tem que manter a harmonia do lar, sim. Já estamos de maluchas prontas pra nossa tripla. Uma pequena malinha, né, miga, né, gente? Ai, tem poucas coisas, poucas coisas, graças a Deus. A gente tá sempre com o mínimo possível, né, pra não ter trabalho, de carregar. E detalhe, tem um único problema, estamos indo à praia de Uber, e geralmente os Ubers, eles não vêm em tanto percurso. A gente chega aqui, a gente fala, moço, estamos indo pra praia, ele vai tomar no seu cu, o cancelo e a gente vai embora, entendeu? Mas acho que esse moçinho vai deixar a gente ir com ele, né? É, dá pra avisar ele pra fazer a corrida por fora? Ele mandou, boa tarde, miga. Ó, fala assim. Estou a caminho, boa tarde. Estamos em quatro pessoas, porque tem gente que tem motorista que não quer levar na frente. O carro tem cinco lugares, quatro sobrando e quer levar só três. Oi? Se fosse meu carro ia entrar dez. Só que a lei não permite. Ó a mala da mãe da Seara, tá? E essa docinha. Será que vai caber lá? Mandei pra ele que a gente tem quatro pessoas indo pro Guarajá, pra ele já ficar ciente, se ele quiser cancelar, ele cancela, e a gente não arrumar nada aqui. Isso aí? Tá certo? Eu achei que não ia fazer por fora, que nem a outra. Não, agora é cartão de crédito, não tem por fora. E a gente não tem uma vez por fora. Não? Não, amor, sempre eu paguei, porque a gente tem que ir com o GPS seguindo, vai que esse homem joga a gente pra ribanceira? Leva a gente lá pra ribanceira. Ai, que delícia! Ele falou alguma coisa. Ele fez assim, joinha. Ai, que delícia! Ele tá a dois minutos, menino. A Gleison não vai porque tem trabalho, né, miga? Eu tenho trabalho, né, sou uma pessoa CLT agora, então eu tenho que honrar com os meus compromissos. Homem, certeza, né? E também tem um cachorro. Ai, tem um cachorro, né? A gente não pode estar sozinho. A partir do momento que a gente decide virar mãe do shopping. Alimente de manhã à noite, limpe de manhã à noite, obrigada. Pode deixar. Prozenta, né? Continuando, como eu estava dizendo, quando a gente vira mãe de pet, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Seria uma indireta? Como a gente não é mãe de ninguém, né, miga? Sim, a gente tá livre. A gente tá livre, né, mulher? Porque, meu amor, a gente tá livre. Do mesmo jeito que o cachorro tem mãe, ele também tem pai, e a mãe é livre pra fazer o que quiser. A mãe tá em trabalhar. Amor, eu só falei o que veio no meu coração, você se sentiu lá. Eu vou chegar lá me colocando... You feel very attacked? Amor, você tá filmando o teto, tá? É assim, ó. Amiga, é assim, ó. Dá tempo de fumar um cigarrão. Gente, não dá tempo não, menino. Tem que pegar o dredom. Gente, tem que levar tudo isso aqui. Deixa com a mão acontada. Ó, você vai levar isso aqui na mão, já que você tá fazendo. Calma, amigo. Calma. Eu ia fumar. Ó, sua caixa. Gente, você vai levar isso aqui? Ela quer levar tudo. Amor, eu tô levando já tudo. Quem quer levar tudo? Porque eu tô tentando, tipo, pegar uma coisa de cada vez, pra gente conseguir colocar lá dentro. Você tava bafurando a ponta do carregador. Você quer pegar o posse? Ele tá pegando nada na mão, não, menina. Batei na... Vocês tão feiram, né, gente? Não me estressa. A família busca a pé, tá saindo. Não me estressa. Não me estressa. Olha só as duas, hein. Olha, eu não vou afogar. Vou levar tesourinho pra gente cortar a ponta do fumo, pra não queimar a goela. E sobrancelha? Ai, pegou o presentinho? Que presente? Peguei, amor. Você acha que eu esquecerei? É, você acha que ela esquecei logo este. Olha lá, esquecendo. Peguei. Simple present. É isso, né? É isso, ó. Carvel do homem. Olha aí. Olha aqui, olha lá. Cava dois. Agora tá Zé. Olha aqui na ponte. Qual que é o carro? Qual que é o carro? É um carro preto, Nissan V-Drive. É grande. É grande. Eu não sei. É isso, né? É isso, amor. É isso. Daqui a pouco a gente volta com coisas. Tchau, tchau. See you tomorrow. Dá tchau pra Pia, amor. Tchau. Tchau, Pi! Tchau! A gente tá enfiando caieiras em Franco da Rocha, no carro do moço. Pronto. Esse daqui vai com a gente no column. É isso. Tchau, negra. Tchau, amor. Juízo. Aproveitem, viu? A gente vai aproveitar. Se for homem, você passa o feitiço lá, tá? Pra ninguém deixar energia, pelo amor de Deus. Tá bom, mulher. Como a gente passa muito nervoso e nós somos piranhas do mar, né? Que eu sei que piranha fica no rio, mas a gente é diferenciada. Além de ser rio, somos piranhas também. A gente gosta muito de curtir uma prainha. Então essa viagem foi tudo assim, sabe? Pro nosso mantra, pra alinhar o nosso chácara. E também, né, não esquecemos de como nós somos garotas… Digamos que safadinhas. Já estamos a caminho, gente, da praia. Ó, todas as garotas. Nossa, se você sentir o cheiro de cocô, tixi, é a coberta, tá? Que minha amiga, ela caga e mija a noite. Poxa, e não coloca pra parar. Ai, moçinha. Mentirosa. Ele vai falar, por que eu aceitei essa corrida pra levar esse bando de LGBT que não cala a boca um minuto? Agora não pensa ainda mais, moço. Ela é assim. Ela é assim, ela é debochada. Enfim, gente, vamos aqui mostrando o caminho. Quando a gente chegar lá, vai ser close, é isso. Moço, você acha que eu sei a educação, moço? Não. Ah, tá. Cala um pouco essa boquinha. Acabamos de entrar no carro, não deu tempo. Não deu tempo de conhecer ainda, moço. Quando você conhecer… Ai, gente, essa Marcela só pela misericórdia. Mas enfim, barros, nervos. Tão começando a ficar flor da pele no carro. E quando junto os cachorros, muito junto, dá raiva, né? Começou a dar raiva já aqui. O que aconteceu? Eu vou explicar, porque essa daqui, ó, é cobra. A minha amiga tem um lip balm, tá? Só que é baratinho. Essa daqui não quis usar. Eu ia te oferecer. Ela me oferece, eu ia te não quero. Obrigada. Quando um fala, o outro abaixa a orelha. Eu tava falando, assim, que ela não quis. Mas aí ela foi, pegou o two and two dela e começou a passar e se esfregar na nossa cara. Que ela tem um two and two. Só porque o negócio é baratinho. Fala as palavras que vocês falaram. Cala sua boca. Vocês falaram. Ela só não quis usar o nosso porque é barato. Não quis mesmo. Não, mas vocês me julgaram. Eu falei que eu não queria porque eu tinha o meu. Aí eu tirei o meu porque o meu é o two and two. Mas eu não tenho culpa porque é o two and two. Mas ela pegou assim, ó. E passou assim na nossa cara. E esfregou. E ela é assim. Eu fiz assim, ó. Então. Bem bacana. A gente vai se enxergar na cara, amor. É sim, querida. Isso é mostrar o poder aquisitivo. Tá bom. Então tá bom. A gente tem a boca que elas pagam pra ter, tá? É. E quando ela estiver dormindo, eu vou pegar esse negócio que eu apertasse pra sair tudo. É porque tem um creminho de mama também, Bi, ó. Não saiu nada que já tá acabando. Então, né? Então tá bom. Isso diz muito, né? Gente, tô ficando surda. Eu também. Eu vou começar a ficar um pouquinho batendo. A gente tá na serra, gente. Na serração aqui. Vou serrar já já a cabeça de jovem. Amor. Coitada, gente. Ela dura, né? Ela dura, né? Ai, abre essa porta aqui desse lado. Ó, ó. Eu vou descer do carro. Passa de dente pra você se descepar. Gente, ela tava comendo pasta de dente dentro do carro. Ela bate na bafo de cocô. Caral! Menina soa embaixo, né? Eu tô em pânico com ela. É sério, eu engoli. Ai, gente, eu já tô sentindo. Eu tô feliz. Gente, sabe quando foi a última vez que eu fui pra pra praia? Em 2009. Eu era uma... Nathalie Child. Eu era muito neleinha. Tô muito feliz com isso. E agora ela tá indo lá pra bater em todo mundo na praia. Exatamente. Com licença aqui, minhas vidas. Vem com a tia. Tem uma surpresa. A cena de filme de terror aí. O que a gente tá fazendo? Amiga. Oi. Melhor não. Oi, vida. Oi, vida. Eu tô nem dormindo, guys. O que é isso? É. Cheio de lixo, ó. É a perrequinha. O que é isso? Desliga esse caralho. Já cansei. Terminando. Chegamos. Chegamos. Agora a gente vai subir o elevador. As meninas subiram primeiro. E as mais perfeitas vão depois, né? Com certeza. Porque elas estão usando o test drive. Aí agora a gente vai subir. E vai ser lanche. Precurear tudo, gente. Eu tô voltando. Vou chamar da barulha daqui. Eles têm uma batida. Um abraço. Trades de fãs ou animais de estimação usar este elevador. Os animais? É, é, é. A gente já é um animal agora. Que lindas! Meu Deus! Tá descendo. Meu Deus. Gente, a gente tá gostando mal porque tinha um golfe muito lindo no elevador com a menina. E a gente não era o que abriu a porta e ficou olhando assim para a gente. O apartamento era perfeito, tipo assim, zero defeitos. Só que a gente tinha que se controlar, né? Porque a nossa boca é deste tamanho e não conseguimos falar normalmente. A gente grita pra poder falar. Mas tirando isso, foi super tranquilo. Eu amei, foi super aconchegante. Duas das minhas velhas estavam bem acomodadas. Chegamos na nossa pesuxa aqui na praia, né? Vamos fazer um tourzinho pra elas, com elas, não é, amiga? Isso aí, já começa aqui. Olha que bancada linda dessa cozinha. Uma área gourmet, caso a gente queira fazer um churra, aí já era 21, tá? Tem uma varandinha, estender as calcinhas de cocô da Márcia. Olha! Tudo cagado? Elas não estão cagadas. Se elas vão estarem cagadas é porque a Maria cagou. Ô, coitada. Uma mesinha pra gente jogar um truco, um uno. A gente trouxe? A gente não trouxe, amor, mas a gente ia jogar imaginário, entendeu? Entendi. E aí onde você tá, o quê, Márcia? Diga pra ela. Aqui tem uma salinha, que eu acho que era pra ser um barzinho, né? De colocar tipo as calcinhas. E tem um espelhão aqui, ó. Você vai ficar dentro de quatro tifos. E jogando? Meu Deus, jogando muito! Aqui, aqui é pra cozinha, né? É a cozinha, integrável, tá? Tem a TV pra assistir. Olha, Márcia! Uma Cláudia Leite, assistir um Big Under Brother, que tá na época final, mas não entendeu. Olha o que ela tá fazendo a gente, falou que tá igual a nossa mesa, porque o mozinho da mudança quebrou. É, tem realmente igual a mesa de vocês que quebram na Odessa, pra lá. É, então, né, a gente vai ter espelho. É, e tem margem. O que é bom você deixar aqui, né, gente? Ah, deixa tudo que você merece. Ah, tem uma cerveja. É lá de seca. Ah, e a gente vai usar? A gente vai lavar roupa aqui. Vamos lá, vamos lá, você vai lavar minha bolsinha, que é no chão. Se a gente lavar a calcinha e colocar pra seca, ela vai encolher, vai ficar bem apertada, vai correndo a babá. Vai correndo a babá, né? Vamos dar uma pra gente dar aquela cozinhada LGBTQIA+, de pratos tropicais típicos da praia. E aí a gente vem aqui pros quartos, vem cá. Ó, a TV, né, pra gente poder assistir, se bem que a gente nem assiste tanto. Aí vem cá primeiro pra esse quarto, que vai ficar eu e a minha queridíssima irmã Guilherme. As melhores. Já trouxemos bastante papel higiênico pra cagar bastante. Sinto cheiro de merda já, já que é o quarto das duas. Oi, meu amor. O quarto mais cheiroso da casa vai ser o nosso, isso é certeza? Olha quem tá dormindo com você. Me chamando pra morrer de moto, tá vendo? Menina suja. Nossa cama, que também é ar-condicionado. Ó, a gente tá ali, ó. Isso é meu? Não, mas é porque é o ar-condicionado também, vai ventilar. E o de vocês, como é que é? Mostra aí. Mostra aí pra mim. O nosso é uma suíte, né? Tem uma cabala já, porque é preto, a parede da mulher. Esse pé nojento, que vai lá todo dia, que não toma banho. Mentira! Tem uma cabeceira, tem um guarda-roupinha pra gente guardar nossas roupinhas, né? Que não vai guardar nada, porque tudo na mala, que a gente bagunça tudo. Olha que icônico e esterico, porra! Caramba! Olha, pra fazer uma leitura. Aí tá fudendo com o bó, que aí vem só o caramba assim, ó. Olha as coisas, essa menina pensa, vai se regurgizar, ela quer pensar em táxi, né? Não aguento. É só pra se pendurar aí. Meu, meu, tem uma coisa aqui que ganhou no meu coração. Chuqueira. Pega a chuqueirinha das irmãs. Caramba! Tem duas, a gente pode fazer ao mesmo tempo, velho. A mulher vai brigar. Ela começou, começou. A mulher desca, mas eu falei antes de vir, que era pra ficar quieta e agir como gente, normal. Enfim, tem um banheirinho, muito lindo e cheiroso, né? Que depois que a gente for embora, a gente coloca o link do barco pra vocês alugarem também, que é bem bapho e a mocinha é super simpática. Tá super legal. Né? Um espelhinho pra gente ficar vendida, fazendo aquela super make. Precisa fazer minha barba, que eu tô barbuda, eu tô barbada. É, eu tirei, mas assim... Não tá dando, não tá dando. Não, agora tem que mostrar uma vistinha, né? Deixa eu até colocar essa aqui que eu tenho mesmo. Tá me dando vertinho. Licença, por favor, meu amor. Obrigada. Olha pra lá. Olha essa vista! Ah, ali é o mar. Deixa eu dar um zoom, ó. Não, tá lá. Gostou da vista, baby? Tem uma mega vista, mas essa é a minha vista que eu gosto. Algum homem de quatro. Olha aquele espelho aqui pra gente. Olhar a beleza, né? Da mulher tropicana. Aqui tem umas banheiras, presente aí, amiga. Vamos ver o que tem aqui no nosso banheiro. Vamos. Olha. Olha. Eu já coloquei aqui nossas coisas, tá? Nossas colocações de cabelo. Tá bom? Somos pessoas com autoestima, né? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Tem que estudar. A Pepe, peraí, tô falando que vocês não têm gênero? Não, não é engraçado, né? É igual chuveiro da Mari. É igual chuveiro da Mari. Eu quero ligar os dois. Não dá pra fazer chuca. Não dá pra fazer chuca, a gente vai ter que fazer chuca no banheiro da Doug. Tá divertido. Assim, porque ninguém vai querer comer vocês. Ah, querida, vamos ter um pouco de limite? Você também não vai dar, não. Vamos ver, então. Vamos ver. Vai ajudar com algum macho que você queira. Não, amor. Até porque temos gostos bem distintos. Ah, não temos não, né? Doug, a gente pega o mesmo macho, né? Nojenta. Então tá bom. Vamos ver quem ele vai querer comer. Então vamos ver, parceira. Vamos, minha filha. E vamos ver quem vai ganhar. Se vai ser a branca ou a negra. Então tá. Vamos ver. E olha, que meu povo já perdeu muito tempo atrás. Agora a gente só ganha. Ah, entendi. Então tá bom. Vamos ver quem que vai ganhar. Essa baga a culpa. Tá? Estávamos fazendo uma boa compra, né? No mercado. Pra gente poder se alimentar de produtos alimentícios, né? Pro nosso apê lá na praia. E, gente, eu fiquei passada que a Marcela tava sem escrúpulos. Tava passando vários meninos, tá? Namorando com as namoradas dele. E ela olhando pencas, mexendo, tá? Ela tava pro crime esse dia. E eu não vou mentir não, que eu tava adorando. Que eu tava bem metida no meio da atiração junto. E se alguém vier se bater na gente, a gente guarda em cima. Lógico, amor. Quero ver alguém mexer. Primeiro que a carrinho vazio que a gente vê dando sopa, a gente vai pegar assim. Não, não. Não, não. Gente, que ninguém mandou deixar carrinho solto. Arroz, né, moa? Arroz. Pra gente poder fazer o arroz. Será que não vai fazer café lá? Não, a gente nem viu o que tinha, né? A gente mistura tudo no copo. É, e já fica pronta na hora, né? Tem açúcar, né? Tem açúcar? Não, não. Não, não tem açúcar nesse café. Não, amiga. Nesse café não tem açúcar, não. Tá vendo algum Nesca? Nescafé da irmã. Gente, não tem ninguém pra me ajudar assim. Diet não. É o clássico, né? É. Tipo, parecia esqueleto. Clássico. Vou pegar o arroz. Dá, será? Eu acho que dá. Do bom dos dois. Dois. A dualidade do pão. Do bem e do mal. Parece louca, né? Em relação a esquizofrênica, gente, perdoa, tá? Elas não tomaram o remédio delas. E esqueceram em São Paulo, que é o pior de tudo. Eu tô de dieta, precisa ser tipo umas coisas mais suaves, sabe? Minha dieta é muito rigorosa. A minha dieta é composta só por homem. Como você é bacana nessa dieta. Dieta, bom. Bem pouquinho, né? Aquelas grandonas? Não vem nada nisso. Tem uns negocinho ali atrás, ó. A gente tem que comer comida, né? Se a gente fizesse um estrogonofe. Seria rosa. Batata grande, eu gosto. Mas lá tem micro-ondas? Tem. Olha o filé de peito amaciado adicionado solução. É pra fazer estrogonofe. Já é uma mão na roda, né? Sim. Dá pra fazer estrogonofe com esse. Então pega. Não fechável. Olha, uma batatinha. Já pegamos algumas coisinhas pra nossa comidinha, né? Nossa comidinha. Porque a gente vai estar na praia, mas a gente vai comer coisas decentes. Com a comida, arroz e feijão, tá bom? R$8. Bota aí. Vamos achar o arroz? Vamos achar o arroz e também a cebola e o alho. Sazão, amor. Já pegou? Pegou de frango. Pega o de frango, amor. Pronto. Qual o que a gente compra no... No... Na Royalty. Na Royalty Bebidas. Aqui. O que a gente quer daqui? Ai, eu vou querer... Deixa eu ver o que eu quero daqui, nesse corredor. Já sei. Já sei o que eu quero. Você quer tomar na cara e cala a boca. E eu puxo o seu cabelo. Tá? Peraí, deixa eu pegar estrogonofe. É, melhor levar, né? É, o molho, né, meninas? Porque a gente vai precisar também de um creme de leite. É, então dois dá. Então tá. Tô cometendo o poder da mulher. O que que cês tá fazendo aí, mulheres? A gente vai fazer um estrogonofe, mas eu tô vendo que eu vou dar na cara dela aqui, como a gente vai fazer lá comigo. Ela pediu que eu ajudar, eu tô ajudando da forma que eu sei ajudar, que é atrapalhando. A Mona, do nada, mostrando o dedo pra mim, vindo pra cima da transex, eu tive que ir pra cima dela pra mostrar quem é que manda, né? Porque ela tá achando o quê? Que aqui é viadinho? Não, amor, aqui é travesti, não tem palhaça de internet aqui, não. Deixa elas cozinharem, amiga, vamos nos maquiar, meu amor, nós merecemos. Deixa essas feias, essas tonhões, né? Vou fazer a minha marbinha LGBT, né? Deixa eu, amiga, acordei e deixa elas lá. E colocar os brancos cozinhos, um brancinho. E lava também, eu quero ver o pinho. A Lara tem um grito. Eu grito que ainda não é nem 10 real da noite, no meu direito de condombo. Hum, que peste rumo, cacete. E a gente vai rebatar na frente, tá vendo? Por favor, velho. E o trofonofe também? Tá. Porque a gente pode tudo, a gente merece. Abre a boca aqui. Ela tá falando da mochila. Eu vou bater na panela da mulher, e você? Mara! Para! Não, não. Você. Ela vai falar desse andar? Não vem mais, a Marcia. Banida. Tá banida. Aquelas crianças que não calam a boca, não vem com sacatia, não vem mais. Menina, tia. Não dá um livro da tonta. É você que edita. Se lasca, se lasca, meu Deus. Se lasca, otária. Mentira, tá limpinho. Tá com medo? Quer dizer, mentira, ela é tão limpinha, ela é tão legal, uma mocinha. Ela não vai colocar um veneno. Olha que ódio, essa coisa não vem nada, eu pergunto pra ela, sabe? Olha que ódio, essa coisa não vem nada, eu pergunto pra ela, sabe? Olha que ódio, essa coisa não vem pra vocês. Arraba a boca, cara. Isso aqui é lixo. Tá bom. Não nada, né? Tô passada. Tira essa porra. Ah, é o meu. Você selou, amor? Fica pra cá da janela. Você só se selou pra mim aí, por favor? É, caralho. E você termina esgordar isso aqui. Ó, Maria. Ai, eu não quero estragar essa cola. Agulhinho de... Não, não. Essa menina é um cão, você não é uma menina? Não, amiga, tá vendo? Não dá. Você pode usar os dois? A gente vai fazer o que você pega na canção. Pode deixar os dois, que na falta de um não tem que ter outro. Cara de cu da porra, essa menina. Ela não sabe cozinhar. Ela tá me atrapalhando, porra. Caralho. Olha o espaço que a gente tem na cozinha. Nossa. Oxi, já chega infernizando. Agora vai ser o jantar delas, que a comida ficou pronta. Olha que delícia. Olha. Tava muito. Esse prato tá me chamando mais atenção. Sai, esse daí é meu. Tira a mão, garota. Ó o pratinho delas. O estrogonofe. Uma delícia. Tô com medo de comer. Pede iFood se não tá gostoso. Claro que tá bom. Deixa eu jantar também. Também sou filho de Deus. Olha, a sobremesa já tá ali do lado, ó. Tá vendo, gente? É assim, tá? Agora licença que a gente vai jantar. E a mão não colocou sal no arroz. É isso. Só falei pra tudo. Também é porque a gente fez, tipo assim, um arroz de escola, sabe? Muito arroz. E aí perdi a mão. Mas enfim, acontece, né? Licença, que a gente vai jantar. A gente adora vissar, então óbvio que na praia as mamães iam dar aquele rolezinho LGBTQY, né? De noite, pra ver o que tava rolando na orla, né, gente? Será que na orla rolaria rola? Agora a gente tá indo dar uma caminha ducha na praia, porque a gente desistiu de ficar só no Apear. Mas uma caminha da Leve, né, garota? É, e a gente deixou o celular lá no apartamento. Pra gente não ser roubada. Se roubar, vai roubar a sua câmera. Que aí a gente compra outra. É. Que é mais barato que o celular. É, não dá. Amor, mas é de valor pra você. É de valor. Se é de valor, você tem que entender que é pra você. Entendeu? Não tem outra. Amiga, são seus valores? Amiga, são meus valores. Um dia vai aumentar. Vai. Eu tenho fé. A gente merece. A gente tá merecendo tudo nessa praia, né, gente? Tudo que a gente merece, né? Engraçado. Ela quer pedir carona. Nossa, amor, tá chegando já. Nossa, amor, tá chegando, amor. Já é ali. Já é ali. Como você tá se sentindo estando do lado do mar? A gente vai lá já já, hein? Eu quero pular agora lá. Você quer pular? Quero. Mentira, de noite não que eu tenha medo. Mas amanhã eu pulo. Você pula amanhã? Amanhã eu pulo. Eu eito de cabeça. Tá bem gostoso o tempo hoje, né, mulheres? Tá muito delícia. E a Marta no paiol dela de lei. Tá pedindo homem esse tempo. Não, é de lei. Paga bocete, né, gente? Em pânico, em pânico. É vagabundo. Eu fico em pânico com esta, gente. Ela sai pra se prostituir, né? É pânico. Ó, ó, ó. Ó o andar dela. Andar de vagabundo, né? Andar de vagabundo, tá no vagabundo. Você ainda não aguenta, amiga? Você aguenta? Não aguenta não, não gosta? Não, até nem me mistura. Você tá precisando toda a bebida. Até chegar lá onde você quer chegar, vai dar metade. Aqui vocês tão capenga já, né? Gente, elas não sabem beber. E tomar uma água, tomar um close. Tomar uma coisinha. Não, elas não sabem. Só não, só não. Você toma em casa. O quê? Nem em casa você trova, bicha. Nem em casa você toma. Não, até esse dia daqui também não vou tomar nada de água. Só vou tomar bebida. Vai tomar água do mar, só. Só água. Ó, com violão. Meninos com violão, gente. Homens com violão. Deixa eu ver se essa câmera tá limpa, senão o povo vai xingar nos comentários. É, limpa aí um pouquinho. Dá pra... Lembra aquele que a gente tava vendo? Aquele dia que começou a ter um monte de... Que a gente começou a sair correndo, com medo de roubarem? A gente correu aquele dia, viu? Foi perna pra quem tem. Foi perna pra quem tem, amor. Amiga, eu te pego no colo, eu te carrego. Tá. Te carrego no colo e te levo pra lá, entendeu? Não tem problema. Aqui nós corre, fala. Nós corre. Por quantos? Por todos. A gente tá rolando uma preta por essa aí, a gente não foi convidada. Que isso? Eu vou acabar com a preta. Ó. Ó. Os carrão, caralho. Vocês não. Porra, porra. Eu tô em pânico. Eu tô chegando acabando com toda. Lógico. Porra, porra. Jogando muito o cu. Eu quero um pux desse cigarro, gente. Então, amor, fuma aí pra mim. Vou fumar, né? Você quer fumar? Não, obrigado. Porque eu tenho um carinho de depois. Porque se o santo ficar pedindo o gole da bebida toda hora, daqui a pouco não vai ter mais nada. Você não faz oferenda, olha aí. Olha o que acontece com você. Ela não quer fazer oferenda, a gente fica ali, ó. Nessa de não fazer nada, ele fica pedindo. Eu vou pegar o meu coração. Tiquinho, tiquinho, não vai ter mais nada. Não vai ter nada. Olha o pagodinho. Olha o pagodinho das irmãs. Caralho. Não, a gente vai dar uma volta, a gente volta aqui. Pra nossa diva de verde, né? Às vezes que é um pagode, lógico. Elas trouxeram o som, então se curtindo a flore. Eu quero pedir a pencas, né? Eu quero pedir a pencas, amiga. Olha o que é o nome da nenê. É nenê? Nenê. Nete. É nenê. É nenê. Queimei, mulher. Que sonho. Depois de tantos anos, finalmente eu fui pra praia. E coloquei meus pezinhos de ciricascudo na água. Nossa, foi assim, maravilhoso. Eu estava realmente precisando de uma prainha. Oi, gente. Ela vai colocar as patas dela na água agora. Depois de 13 anos, tá? E vocês, como estão se sentindo? Eu estou me sentindo incrível. Acho que eles não estão me vendo. Tem que pedir permissão, tá, more? Obrigada. Obrigada. Ó. Não estou vendo nada. É, eu estou me esquecendo de não ver nada. Ai, que delícia, mas estranho. Vamos, negra, vamos, negra. Caramba! Caralho! Caralho! Só na ponta, tá, que eu tenho medo de cair lá dentro? Não, amiga, eu não vou mais falar, não. Vou colocar aqui, ó. Eu vou precisar agora, ó. Pede. Obrigada. Ui, amiga. Vamos pegar a gente. Ah! Ela está bem gelável. Ela está geladinha aqui. Ai, amiga, o peixe vai pegar a gente. Ai, amiga, eu já estou muito no cu. Ai, vamos pegar. Peixes, por favor. Tenho medo. Ai, amiga, eu vou pegar a gente. Olha a gente. Está gelada, não está? Eu coloquei o pezinho aqui e já falei que está gelada. Amor, mas você tem que pisar um pouquinho. Não, amiga, mas gelada... Amanhã eu vou pisar e vou entrar. Meu abraço é muito curto, eu vou fazer os tripé. Amor, está ótimo. Caralho é você. Está ótimo, querida. Aceita as coisas. As vezes nós vamos com isso, não é certo. Beijo, filha. Beijo, Hollywood. Beijo. 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 Gente, estamos tão loucas. Ai, estamos tão loucas. Ai, estamos tão loucas. Qual dos, honey? Todos, né? Não pode deixar um de lado nem o outro, tem que dar atenção para todos. Tem sim. Eu amo um casado. Eu amo um casado. Eu amo uma família. Não. Pedir o quê? Pedir isqueiro. É, pedir um abraço. Menina nojenta, essa Guilherme nojenta. Minha amiga. Eu vou deixar para o povo ver a sua boca suja. Olha a tatuagem nas costas. Ai, pai de família, eu amo. Foi feita na cadeia, amo. Ai, a minha também foi feita na cadeia, então eu já sei como que é. Cocô, que nojo. Cocô escorrendo na parede. Chega. Já acordamos, são nove da manhã. Sabe que horas eu acordei? Que horas? Às seis e pouco, porque a janela estava aberta. Choque. Dormiu bem? Ah, sim. Eu dormi tarde, mas eu dormi bem, eu dormi tranquilo, pelo menos. Já acordou com o som do mar. Eu estou muito ansioso para ir. Quer ir agora? Vamos acordar as putas? Vamos. Quem está acordado, né? Acho que só amor. Vamos lá. Acho. Vamos levantar, vagabunda do caralho. Acabou de acordar. Eu estava acordada desde as seis e meia da manhã. Chiquititas. Eu não sou palhacinha de internet, não. Eu não sou palhacinha de praia, não. Vamos dar uma levantada, né? Vamos já botar calcinha, fumar um cigarro. Amor, o que é isso? Eu estou lendo os comentários do reality, né, amor? A opinião pública. Quer? Vai usar qual calcinha hoje na praia, amor? Ai, todos que derem pra cuidar meu, vamos. Eu quero usar uma vermelha pra dar sorte no amor. Tá. Porque essa que funciona, né? Quando a gente... Nos reveliões. Da cama. Da cama. Da cama. Vamos levantar, vai. Ai, deixa a boca. Fica fora. Nossa família lá, meu. Apaga agora. Não vai apagar. Ai, xixi. Para. Ai, xixi. Agora vai ficar sentada. Dormiu bem? Não. Dormiu com você. Não tem como dormir bem. Olha, é que eu preciso de fora. Tá gravando ela que eu preciso de fora. Obrigada. Olha lá. Eu não me penso. Amor, e vamos? Vamos tomar um café. Vamos se arrumar. Não, eu quero me arrumar. Desliga esse caralho pra dar um momento íntimo. Não tem momento íntimo. Tem momento íntimo na cadeia. Para! Momento íntimo é na cadeia. Avisa ela que momento íntimo é na cadeia. Nossa, você tá no sal bem vagina. Amiga, tá um sal buceta trans. Vamos, vamos, vamos. Me levantou ainda dessa porra? Eu acordei esse mês. Me ajuda aqui, Mariana. Me solta. Me solta. É que o Mar tá bravo. Eu vou bater você aqui na praia. O Mar tá bravo. E eu... Brava também. Porra, com a câmera, hein? Porra. Cachorro. Vocês. Gente, já estamos prontíssimas para o nosso dia de prara. Meu lookinho, eu tô com uma calcinha azul aqui no meio, mas vocês vão ver só depois quando eu chegar lá. Guilherme tá bem... Gostaram do meu look? Bem garotinha. Esqueci 15 anos a pouco. 15 anos a cada perna, né, amor? A Mota tá aqui. Jogando o monto. E a Marcia fazendo o book, né? Fazendo o faro-chute. Ela com a saída de praia, né? Entrada de praia. Entrada de praia. Entrada de praia. Vamos logo, menina. Tá uma menineta. Oxi. Enfim, querido? A gente tá ansiado pra praia. Olha a farofona que a gente tá levando, né? É. Muita farofa e frango pra gente não precisar comprar comida na praia. Tá? Pra farofeira. Farofeira lá de São Paulo. Exatamente. Pra levar do Coruico. Pros meninos? Sim. Pros atuais, pras meninas não. É. Oi, amor. Oi, amor. Eu tô aqui, eu achei que eu vou andar pra todos os meninos gelada pra ela. Ela não. Eu vou andar na Pedra do Sal. Eu vou andar depois que ela dá. Chegou agora. Quer entrar na Pedra? Já andamos mais que notícia ruim, nada dessa praia, gente. Estamos pagando secado, gente. Falta 15km aí. Ó, a gente tá 23 minutos andando. Sério? Meu Deus do céu, gente. Já encontramos um seguidor com um namorado gostoso. É bom. Que a gente queria estar lá em Cali no meio. E o amiga falou. Esse é meu boy. É? A gente já falou, ó, esse é meu boy. Pra gente andar em cima, né? Que elas conhecem as mamis. Bem na hora que a gente olhou ela. Ah, esse aqui é meu boy. Para de olhar. Rainha, tá certo? Tá na amiga? Ai, amiga, dá certo? Porque a gente já tava combiçando o boy dela. Lógico. Ainda mais a Márcia, que é mais puta, né? Tem que tomar um cuidado. Sexy appeal. Porque ela faz como pau de uma menina no mercado. Ela acaba olhando por baixo da velha. Tá. Na frente dela. Toda hora que ela passava do lado lá no mercado, ela ficava mexendo com o menino. Chamando o menino. Eu fico em pânico. Eu fico totalmente em pânico, gente. Eu também fiquei em pânico. Você tá fazendo isso, né? Sim. Surfe. Surfechinha no azeite. Ai, quero um surfe. Ai, quero um surfe. Eu quero um surfe de motoqueiro. Não quer nada, menina. Pra dar uma volta de moto? Falta só mais um pouquinho, tá, menina? Seis quilômetros. Meu peito tá chiando. Amiga. Amiga. Alô, pelo lugar aberto? Quem falou? Você. Você falou. Foi ela que falou. Foi ela que falou. Foi ela que falou. Eu humilho aqui. Começa, então. Logenta. Amor, eu tenho 30 minutos. Ontem, que era 10. É, né? Engraçado. Você nunca está certa. Aham. Logenta. Ela falou 30, hoje é 60. É. Eu tô chegando já em Caeiras. Olha. Olha ela. Os mocinhos. Eu gosto. Eu tenho homem safado. Homem tudo. Eu gosto. Eu gosto de homem com carro. Falar que a gente vai dentro e mexe aqui que tá bom. Eita, pô. Então tá. Então tá bom. Chegamos, gente, na praia. Olha como tá o ombro da irmã, gente, de carregar a bolsa. Agora a gente tá aqui, vamos fazer nosso copo de drink, né? Como que você tá se sentindo na praia, garota? Mulher assim, deixa eu falar. Primeiro foi uma hora de andada. Então, tipo, você foi pra preparar? Sim. Porque a camisa é maravilhosa. Lógico. Tá aqui as meninas também, ó. A calcinha da mãe. A calcinha dela. E ó, a praia tá ali, gente. O mar. Daqui a pouco a gente vai dar um tibumpá. Por favor. Tamo bem na zona de perigo, que é porque a gente é perigosa, né, meninas? Tô na zona de perigo. Vou fazer um drink, né, pra gente. Segura aqui, pra eu abrir a bolsa. Eu quero tomar tudo e você, amiga? Eu quero ter as calcinhas e chegar os papis. Eu jurei, gente, que o gelo ia... Derreter? Não, não ia derreter. Derreteu? Ah, então foi o gelo, né? Foi o gelo. Então, vamos fazer um drink, né? Fazer o quê? Vocês vão querer refresco? Acho que são... Não, não. Não sei o que eles pegam. É, então. Não entendi. Eu acho que eles querem marmilla. Tá em pânico, né? Fazer o quê? Amor, eles tem que aceitar que a gente ia gostar, Zé? Oxi. Entendi também. Tá vendo? Você gravou esse vinho de close? É close básico? Exatamente. Aqui é assim, ó. Escreveu, não leu. Cacete, endureceu. Faz direito o drink. Cala a boca. Toda vez que a gente sai pra qualquer lugar, a gente parece que é bicho, né? Nos lugares alienígenas. E dessa vez não foi diferente na praia. A gente sentou lá, todo mundo de calcinha, todo mundo olhando, não entende nada, sabe? A gente ficava encarando assim. Mas quando era menino bonito, a gente deixava, né? Não falava nada. Acabava que a gente mexia mais também. E uma coisa que aconteceu, gente, é que tinha um pai do nosso lado que tava super de boa numa barraquinha que ele tava fazendo de DIY. Acho que ele viu no Manual do Mundo, uma coisa mais PVC, sabe? Ouvindo um som, tomando um drink e chamando a sua atenção, né? E a gente tava bem do lado dele. Pois ele não colocou umas músicas pra tocar, a gente botou até um K-pop que a Grammy tava jogando pencas no cu dela, entendeu, com a música. E a gente tava se curtindo pencas. Vamos comprar um sorvete agora, né, pra dar aquele up bem cycling. Né, menina? A gente vai tomar gin com o quê? Com Coca? Amor, eu trouxe o outro energético. Você acha o quê? Que eu sou chiquititas? Que eu sou palhacinha de internet? Ai, arrasou, moço. Olha aí, amiga. Qual você quer, amor? Qual você quer o sorvete? Mais gostoso, obviamente, né? Que essas aqui são todas enjoadas, viu, moço? Uma pior que a outra. Na praia. Não liga não. Eu não sou chata. Você não é chata, amor. Você é insuportável. Depois vai vir com uma cachinha de som. Ganha um tapa na cara, se você quiser. Tem uma cachinha de som no palito. Eita. Olha, ela é assim, viu, moço? Tem que mostrar o moço. Dá oi, moço. Aqui, ó, pro pessoal. Olha que lindo. Não, gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Você quer qual, amor? Ai, eu vou querer... Ai, eu quero um de fruta. Eu acho que eu quero... Eu quero o tablito. O tablito, eu quero. Eu quero um de limão. Você quer o de M&M's. E você quer o quê? Tablito. E um tablito mesmo. É um de limão de que é o seu? Maracujá. É. Pra ficar calminha, que você tá muito nervosa. Nossa, ele podia arrumar um gelo pra gente, né? Pra gente botar no nosso drink. Ele podia arrumar um pica pra colocar na minha velha. Garota, tem que ter respeito. Que bom. Vou pedir o WhatsApp dele, vou pedir o WhatsApp dele. Vou pedir o WhatsApp dele. Pede gelo também. Ele vai deixar. Pede gelo pra ele, amiga. Sério, se você pedir, ele vai deixar. Muito queen, né? Queria ser ela. É. Ó, que delícia. Um drinquinho bem demais. Amei a mesinha. A mesinha delas. Gente, eu tô em pânico. Ah não, esse daí tá mais gelado, né? Tá geladinho. Ah, então a gente arrasou. Que relaxinha. Ó, o que tá passando pra gente? É. Até que a gente alienígena. Não pode ser gay numa praia, não pode ser gay na rua, não pode ser lugar nenhum, porra. Dá um jeito, Marcela. Tá passando, tá olhando, amor. Gente, não tão aceitando gostosas na praia. Todo mundo que olha, quer comer, eu acho. E cis tem inveja. Lógico. Entendeu? Porque quer ser a gente. Você vai pedir gelo pro moço, emprestado. Ai, amiga, você podia pedir. Se você pedir, ele vai deixar. É. Moço, eu queria te pedir gelo. Você tem? Você não tem gelo pra arrumar, moço? Só duas pedrinhas? Só pra gente botar num drink? É, pra ficar uns quilos melhor. É, só pra ficar mais geladinho? É, porque deu, moço. Ai, moço, arrasou. Ó, o de limão é seu, o de maracujá é meu. Obrigado, moço. Gente, só pra dar uma refrescada, sabe, no dia? Obrigada. Vou pegar lá. Tá bom. Ai, moço, muito obrigado. Gente, ele arrasou, ele arrasou muito. É muito precioso. Muito precioso, né? Gente, aquele ali, olha, era o meu sonho de princesa do Netinho. Gente, o meu tá bem ali no meio da água ali, tomando um caldo. Tubarão? Tubarão, te amo. Ai, sério, tô muito em pânico. Olha, tá vindo uma mensagem ali, ó, no avião. Ai, acho que meu homem mandou pra mim uma mensagem, tipo assim, Marcia, minha putinha. Ô, coragem, amor. Coitada, né, da bigotinha mesmo, né? Ele vai te mandar uma mensagem pela notificação extrajudicial, né, amor? Aham. Esportes da Sorte, tchau, Júlio. Ó lá, esportes da Sorte, é a 20bet. Olha, gente, o moço arrasou. Nossa, moço, muito obrigado. Obrigado de verdade, moço. Gente, agora a gente vai se curtir um pouco. Olha, puta, menina. Um feitiço. Só não pode engolir, né, moço? Esse gelo, senão morre, né? Pelo amor de Deus, gente, não engole o gelo. Que tudo, tamo muito chata, caralho. Gente, o nosso drink tem um gelinho que faz fumacinha, porque o mocinho arrumou pra gente. O mocinho arrumou pra gente. É muito lindo, moço, não tô aguentando. Respeito, moço, menina. Tamo pencas loucas já, a gente aqui na praia, entendeu? O bagulho é louco, mas é gostoso. Vamos jogar, amiga? Vamos, amiga, vai. Patrocino o lança aqui, eu sento pra você. Você, você, você. Bom, 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 bom. Caralho, Bi, você é por tudo, Bi. Eu tô louca, amiga. Tá por tudo? Tá por tudo, caralho. Não, Bi, então você vai dar um goli pra nós? Não, amiga, vou dar três. Um pra você, um pra você, um pra eles. Vai, Bi. Quatro, então. Um pra ela e um pra mim. Cinco. Opa! Nossa, que goli foi esse. Gente, o golo da Guilherme. Amiga, foi cinco e um só. Gente, eu tô em pânico. O bagulho é louco, mas é gostoso, né, Bi? É, Bi. Patrocino o lança aqui, eu sento pra você. Eu tô de absorvente, que eu tô misturada. Eu tô de absorvente também, tá ligando? Com abas ou sem abas? Com mel, com abas. Amiga, eu fico muito absorvente, então. Nossa, olha aquele ali, que delícia. Lá com a família. Vamos mostrar isso? Uhum. Basta lá. Patrocino, lança pra mim a JDC. Vamos lá. Não quero lá. Eu vou. Tchau. Não vou nada, não, porque tem vergonha de sozinha. Gente, o papai colocou um BTS, não sei, um K-pop ali, pra investigar as mamis. Agora eu tô muito feliz, agora eu posso muito gastar a minha lombra. Isso! É pena de pombo. Amor, não tô numa paia, você quer o quê? Gente, música coreana, a gente tá amando. A gente chama o pai, tá falando pra gente, tá? Já já a gente vai acostar lá pra ligar o Bluetooth na caixinha dele. Tá amando? Engraçado, porque eu me critico quando coloquei o K-pop naquela casa. Amando agora? Pitangueiras. Pitangueiras é... O pôr do sol, moço, é bom lá. Lá é o fluxo que tem o shopping, né? É, na Pitangueiras. Lá tem meninos, será? É, tem meninos. Eu acho que o melhor pra rapaziada assim, pra meninos assim, é você ir lá pro tombo. O tombo tem. Ai, o tombo tem mesmo, tem mesmo. Vamos lá, eu quero ir lá. Tem menino pra gente cair? Tem perfeita. É lá. Eu quero ligar o Grindr lá. Vai, moço, é que tipo assim, olha assim, quatro meninas bonitas, solteiras, na praia, se curtindo, mostrando o couro pra gente que é homem, né? A gente merece, né? A gente quer fazer um programa. Não, no mínimo, né? Ganhar um dinheirinho, né moço? Ah, lógico. Não tentei por ruim, né, pra ela. Não é só gastar, que vive elas. Ganhar também. É. Só de pão viverás o homem, tô errada, amiga? Não, tô bonitinha. Não tá errada. É que a gente sabe que na do tombo literalmente é um tombo, que a gente vê cada um que a gente fica babando, o queixo vai no chão. É, a gente cai no chão e demoniado. Por isso que o nome é tombo. O nome é do tombo porque a gente tomba babado? Ai, tem parceria lá de pastel, a gente pode ir lá? Ai, vamos. Vamos, pastel com virose, eu amo. Ai, delicioso, amiga. Não vai dar virose não, tomou caldo de cana, acabou. Acabou. Caldinho de cana, né? Uma coca limpa tudo, uma coca limpa. E a coca limpa até a veia do coração, menina, eu fiquei sabendo. Coca limpa de bermuda, hein? Olha, a gente jogando, pedindo. Thank you. Muito obrigada, moço. Moço, foi tudo. Muito obrigado, viu, moço? Quando eu for pra Coreia e voltar pra cá, pro Guarujá, e a gente fizer uma parana, eu te dou uma lembrancinha. Obrigado, moço. Tchau, tchau. Boas viagens. Ai, moço, arrasa. Mas para, hein, que tô sem calcinha. Deixa eu levantar meu charme. Tchau, moço. Ele é muito gentil. Ele é muito simpático. Muito gentil, muito simpático. Jogamos penca, o cu no carrinho. Gente, pedestres, pedestres, vamos. Pedestres têm direito de atravessar, né? Não aqui fora da plática, mas enfim. Não, mas... Tchau, moço. Tchau, moço. Mocejo da carona. Gente, agora a gente vai dar mais uma volta, né, amiga? Agora é 6 e 9. 6 e 9. 6 e 9. Gente, eu tô toda vermelha aqui. Tomei um banho gelado, porque eu não tava aguentando tomar banho nem morno e nem quente. Vocês não tem noção. Foi um babado queimado, viu, hoje, do sol. E você? Ai, eu tô bem, porque não tem esses problemas, graças a Deus. As irmãs aqui, vamos tirar uma foto bem lindinhas na praia. Ó, que caralho. É a mãe, pô? Ó. Gente, olha essa vista. Gente, olha que lindo que tá aqui. Tá muito lindo, vocês não tem noção. Eu tô muito apaixonada. Aí a gente vai tomar mais um brinquinho. Tá bom. Já, já. Também. Assim que a gente merece, né, amiga? A gente tá trabalhando que nem uma cachorra. Não, isso é verdade. A gente merece tudo, na verdade. Tudo que a gente quiser. Então vamos bater na cara de quem a gente quiser. Já que a gente merece, merece. Dá um tapa na cara de várias vagabundas aí. E como, né, hoje é domingo, então tá bem divas, né, agora. Pessoal, tá tudo em casa, tem que trabalhar amanhã. Mas a gente não vai embora terça. E aí vai ficar vazio pra gente. Pra gente poder causar mais, né? E mexer com os meninos. Com os meninos da praia. Ó o fotão da mãe. Ó o fotão da mãe. Tá, caralho. É a mãe trans, caralho. Ai, vou fazer um stories e vou colocar uma música da Lana. Tamo tomando um drinquinho LGBT aqui na barraca do moço. Não, tranquilo, tranquilo. Ai, eu aceito, moço. Obrigado. Amo muito. Tá bom, moço. Obrigado. Mamãe que tava tocando um pagode. Será que eu vou botar um pagode? Vai sim. Porque eu vou beber e vou ficar tipo assim. Bem pagodeira. É lindo, né, os drinks. Lindo. Ele também. Eu amo. O seu é sem decoração. Amor, você acha que eu vou ligar pra decoração? Será que importa o que eu vou beber? Amor, olha aqui, ó. Meu tem conteúdo sem decoração. O seu não tem decoração. O que tá achando dessas duas megeras? Ó, comigo. Vou mandar tomar no Cujajá. Vou bater na cara dela. Põe aqui o drink pra tirar uma foto. Olha, bateu na cara dela. Bateu numa mulher negra. Bateu numa mulher trans. Pode sim, eu não bateu. Gente, tô acabando aqui com as minorias. Põe aqui. Põe aqui. Olha a menina do feeder. Ai, ai, começou. Menina suja. Ó, tiraram a música pra gente ir embora. Ele quer um cachorro de verdade ali. Então ela também vem assim que eu não irei ainda pra fazer uma linda louca. Coloca o copinho dela também, ó. Bem simple present. Amor, é porque eu não sou alcoólatra que nem vocês? Amor, aceita. Oxi. Ai, pelo amor de Deus, né? Mas a gente aprende de atacada. Amor, o problema é ser assistido de atacada. Eu não tô um pouco me lascando pra você. Olha, ficou bem linda. Faz um numerangue, amor, e a gente dando um... Olha o ônibuzão. Bom no ônibus, gente. Ó, a gente faz assim, ó. Gente, dá oi pro reality vocês, dá live. Dá oi pro reality, amor. A gente só vê que dá oi, né? Dá um oizinho, ó. Todas. Money. Bubu. Amor, você não vai dar uma foto de bumerangue? Vô. Tem que ser tirando. É, tem que ser aqui na Camila de Lucas ensinou. Peraí. Tem que ser de cima, minha vida. Obrigada. Ai, o Instagram é meu? Vou postar do jeito que eu quiser, menina. Não, mas eu pedi pra você tirar o bumerangue pra mim, que após você já tirou. Esse é meu. Tá acabando aqui. Falem oi aqui, gente. Ó, digam oi. Ó, vou falar os nomes. Luiz Vinicius, STO, S0, Júlia, Julis, Fernanda.w4, Pieta Beatriz, Giovonicas. Quero muito um dia conhecer vocês. Um dia irão. Todos vão conhecer a gente. Toda? Ai, os guarda-chuvinhas quando ficam abertos devem ser tudo, né? Será que é quando chove? Acho que sim. Pra fazer um conserto, né, gente? Vamos beber em paz agora? Vamos. Por gentileza. Gente, chega de ver as coisas, né? Vocês querem ver demais também? Quando a gente ficar junto na camestazinha... Gente, olha que delícia. Pedimos um camarãozinho pra gente não mais gostar. E a Guilherme não come, mas ela vai aprender a comer agora. Porque ela vai experimentar um com limão hoje. Meu, é uma delícia. Amiga, com limão fica uma delícia, sério, velho. Hoje é melhor. Come esse. Tá com gosto de frango. Come. Tem gosto de frango, gente. Ó, esse tamanho. Com limão. Sério, experimenta. Experimenta. Vamos ver, gente. Se você não gostar, você não come. Ninguém vai me humilhar não, né? Porque aí eu vou humilhar e vou bater a mesa e sair correndo. Amor, não tem que cheirar. Tem que comer. É de comer, não é de cheirar. Calma, amiga, que eu sou que nem um gato. Vocês perderam facinho. Vamos lá na boca. Normal. Vem que é bom. Ela gostou, gente. Não é ruim com molho. Não, com limão também é uma delícia. Sem molho e sem limão também é bom. É, tem um gosto de frango. Gostou, sim. Come mais um. Eu também vou desocupar. Será que o camarão é frango do mar? É tipo um frango, né, Bi? Do mar. Né? Não tem patinha, não, né? Não. A dona Pantaleoa sempre inventa moda. E dessa vez ela queria acordar cedo. Ela queria fazer não sei o quê. Fazer um lugar perigoso. Amor. Eu tô aqui pra me divertir. Eu tô aqui pra correr risco de vida. Eu quero me divertir. Vem cá. Mas como uma boa megera, eu já humilhei ela e botei ela no lugar dela. Ensinei o beabá todinho pra ela. Tem viado que vem pra praia ficar jogado na cama, mexendo no celular. Gente, a gente acabou de acordar. Mentirosa. É sim. É sim. Bom, arrumar o que fazer. Nossa, a gente ficou com o ar condicionado. A gente tá bem de boa. Nossa, meu Deus. Mas agora vocês não tão de boa. Porque eu tô aqui pra infernizar. A gente percebeu, né? A gente percebeu. Acorda agora. Rapaz. Você vai fazer meu café e você vai passar manteiga no meu pão. Olha só. Nojenta. Muito nojenta. Acorda agora. A Soberana está pedindo acalanto. Oi. Oi. Você soube de amor? Não só. Do que? Você viu? O que você tava falando com a Cleiton? Vim. Que passada. Eu não sei o que que é. Eu vou saber assim, pode contar agora. Vou deixar sua toquinha de cetim. Vai jogar no rio. Eu vou jogar no mar, tá? O que é isso, Kimi? Amor, é queimação de sol? Gente, que que é isso? A armáfaga parecendo uma velha, tava assim. E a perna não tá aguentando me enganar. Eu também. Aqui ela tá doendo muito, ó. Muito. Eu vou ficar jogada na areia. Eu vou ficar jogada lá dentro da areia. Eu vou ficar jogada lá dentro da areia. Não, a gente vai entrar. Tá, mas a gente vai ficar jogada um pouco depois. Com certeza. Gente, socorro. Olha só, gente. Tamo descadeirada, amiga. Isso. Gente, não dá pra falar. Sério, não tô bem. Não tô bem. Não quero mais, amiga. Pra areia, mentira. Não, mas também a gente andou dez quilômetros. A gente andou bastante. Dez? Foi vinte e cinco. Mas é porque a gente tá ficando cada vez mais gostosa, gente. Corpo bem esculpido, né? Cadê a Márcia? O nojento. Menina pelada. Cozinha. Aqui, Fanny, que você me emprestou, Honey. Olha aqui, ó. Eu tô muito mal. Jardim A. Agora eu tô desimportável, ó. Eu também tô. Tô vendo mesmo. Tão ruim. Não, amor. Porque ela falou pra acordar às cinco horas da manhã. Não. Porque ela oito e meia e não acordou. Eu acordei cinco da manhã, tá bom? Eu acordei cinco. Eu acordei cinco. Me cutucou o anel. Calotando. Cadê? Cadê a Marcela? Acordei a dormir. Não era pra ver o pôr do sol. Mas eu tava acordada às cinco horas da manhã. Mentira. A boca é desse tamanho aberto. Você não tava nada acordado, amor. Entende? Vai lá fazer meu café e passar manteiga no meu pão, vai. Procurar. Por uma calça. Você trouxe pessoa, é... Como é teu nome? O quê? Como é o nome também? Auxiliar do lar, eu trouxe você. Não, não. Daquela mulher governanta. Exactly one. Trouxe vocês pra ser minhas empregadas. Não, amor. Vocês viram olhar para a hora, tá, né? Não, preciso contar uma balada pra vocês. Entendi. Ah, tá, é outra. Preciso contar uma balada pra vocês e derrumei um homem pra me comer. Aqui? Aqui, eu vou mostrar. Cadê? E ele vai vir aqui, eu vou... Amor, você tá com inveja? Não, amor. É porque ela foi gravar apaixonada ontem. Amor, tá vendo? Não dá pra levar. Amiga, não dá pra levar, sério. Eu não consigo entender. A gente quer ver no vlog. Para! Como eu não sou fraca nem nada e não estou morta, e muito menos com a xereca torta, desci pra Guarujá com muito fogo na minha chota. Arrumei um mocinho pra eu festejar, pra eu curtir, pra eu me curtir, me descobrir, entendeu? Provar os sabores de picas diferentes. E tinha gente querendo me talaricar, mas elas não têm a capacidade que eu tenho de sentar assim gostoso, diferente, sabe? Já queriam me talaricar. E tipo assim, eu posso talaricar o macho das outras, mas eu não aceito que talariquem os meus machos, entendeu? O que é meu, é meu. E o que é seu, é meu também. Eita! Ah, esse aí é esse. Ah, eu já vi esse. Aí eu já dei pra ele. Gente, nove e meia da manhã, falando de homem, eu fico muito empânico. Mas olha como a gente tá vendo aqui de hoje, de pai, muito jogados, falando bitutivas. Falando que pode cagar na cama, tá? Tá dizendo que ele não... Ele vem com quem quer esse menino? Gente, você vai. Eu vou tratar com você quando? Ele falou assim, eu falei assim, ele falou assim, teus amigos não iam se importar? Eu falei assim, e eu não, eles são super tranquilos. Ele falou assim, e se a gente acabasse fazendo um pouco de barulho? Eu falei, ah, eles não ligam, a gente mora junto também. A gente não liga, mas o prédio liga. Então são cinco anos, eles acostumaram, eu também acostumei, porque elas não são quentinhas, tá? Se começar a fazer barulho, eu vou entrar e vou mamar. Ela aborraça, amor? Vou fazer questão dele ficar bem silenciável. As três entrando agora. Se eu ouvi um pio... Eu vou entrar. Se você ouvi um pio... Eu entro, eu mamo. Mamo, mamo, mamo. Tá? E vocês também? Vocês duas também? É isso aí, a brush. Vocês acham que ela vai mamar? Vai. Ela não tem essa coragem. Pois eu vou entrar nesse quarto. Oi, amore. Eu arranco isso daqui, hein? Fogo de palha. Fogo de paião. Fogo de paião. Que você acende, dá um push e já apaga. Então tá bom, vamos ver. Fogo de paião. Agora eu vou arrancar tudo. Fazendo aquela caminhaducha pra praia. Nossos lookinhos de hoje. Bicheiros são uma delícia. Ontem, a hora que eu e a Guilherme entrou no mar. Gente, a Yeman já queria puxar o nosso óculos. Ela tava querendo puxar. A gente falou, a Yeman já é licença, mas os óculos são nossos. A gente comprou na China e demorou 15 dias pra chegar a Yeman. É, e agora tão tá achando, né? Não dá. Enfim. A Yeman sempre quer levar a sua calcinha. Pois é. Ela descreende da Yeman. É uma desconeza, gente. E tem que entrar no mar pra prender de novo, tá? Tá. Mas a mãe Yeman, a Yeman, parecendo de revigorada. Ela ficou no luxo. Olha o menino. Olha o menino. Que que é? Nhaê? Nhaê? Oi, Divo. É meu tio, gente. Quem tá falando que eu não tô ouvindo? Nada. Tá fazendo graça de é. Ah, tá. Tá dizendo que aqui é viadinho travesti de internet? Não é, não. Aqui não é chiquititas, não, viu? Mas ele quer comer a gente, por isso que ele tá mexendo. Achou que tu não é xuxa, porra. Eu tô com estressada. Ela tá tão estressada. Ó, ela já quer bater a bolsa nos outros. Amiga, calma, amiga, calma. Gente, mas o tio queria comer a gente. É, gente. É ver que eu tô estressada e o meu bico tá desse tamanho. E o cu também. E o bico do peito, tá vendo? O bico da boca, amor. O bico do cu. O bico do que tá comendo short, ó. Tá com fome, amor. Tá com fome, amor. Vamos pra Acapulco. Olha, tô parecendo um camarãozinho que a gente comeu ontem. A gente vai passar uma manézinha e você vai comer, então. Só que o camarão é delicioso e você não é. Olha, limão. Imagina a menina jogar limão. Olha, falou que esse camarão não come o rabo porque é podre. Falou pro sujo, né? Atravesse, cala a boca. Amor, não tem orla. Cala a boca. Caralho, essa menina. Cala a boca. Menina. Aí vem o nome da mulher e essa menina. Eu amei, tá? Ela que é caralho. Ela tá vendendo Avon. Vem cá, mulher. Ó, vem vendendo Asics. Ai, eu vou fumar um cigarro. Ah, tá bom. A mulher que trouxe um presentinho pra você nessa bolsinha. Tem um tenco, as coisinhas. Vem com o Acre Verde da BR Eletrobras. Pode confiar. É liquigás. Amei. Oiê. Pronto, acho que agora nem vou. Então, agora a gente tá indo lá procurar drink pra gente poder comprar. E eu tô com essa toalha aqui, gente, porque eu já tô toda queimada. Entendeu? E eu tô com medo de ficar doente, com insolação. Não vai ficar, não. Tá repreendido. E meu já vai limpar. Deixa eu te falar um negócio, gente. É umas 10, quase 11 horas, né? Mas a gente quer drink. Que que é isso que eu tenho medo? Parece um bicho. Cara, eu grito. E a gente quer... A gente quer um drink. A gente quer um drink. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Calma. E a gente quer beber, porque, né? A gente tem que se curtir um pouco. É porque amanhã a gente vai embora, então a gente tem que beber hoje, né? Exato. Tá? Gente, agora a gente tá aqui. Já pedimos a bebida, né, amore? Pedimos nosso drink ali pra mulher, gente. Vamos esperar aqui. Aí depois a gente vai pegar e vai levar. A gente pediu tudo de caipirinha. Exato. Uma de maracujá, uma de morango, uma de limão e outra de abacaxiça. Abacaxi. Pra gente ficar bem meninas aqui na praia. Abacaxi ou maracujá? Eu queria abacaxi. Ah, e abacaxi você pediu? Porque aí a gente pega os drinks, leva tudo pra lá e pega umas águas também. E água também, né? Porque a gente merece. A gente também é filho de Deus e precisa beber água e se hidratar. Pois é. E eu tô vendo que a mulher vai fazer bem caprichada. Que ela falou que vai fazer bem caprichada. Tem um gatinho ali, ó. Bem o meu olho, gente. E ele é bem o nosso número. Ai, meu Deus. Mulher meu aparelho móvel. E ele é bem o nosso número. A gente tá bem aqui fazendo gracinha pra ele, né? É, estamos fazendo graça. Tá macho. Até porque é pra isso que a gente veio, gente. Segunda-feira. Hoje, né? Todas indo trabalhar e as meninas fazendo o quê? Tirando lombra na praia. Exato. Já pegamos nossos drinks, gente. Olha quantos drinks que tem aqui. Esses dois são suco. Esses daqui são tudo drink. Entendeu? A gente tá vendendo 25 reais cada drink, tá? Aqui na praia. E é poucas. As meninas estão ali, ó. Vamos lá mostrar elas, ó. Vem cá. Parece bicho na água. Que que é isso? E aí, caralho? Eu quase caí, mulher. Olha, todas jogando muito óleo na praia. Tô passada. Eu acho um insul. Toda vez que esse reality, ele agride, sabe, o meu íntimo. Eu não posso fazer cocô. Eu não posso fazer xixi. Eu não posso ter uma bola marcando que a câmera tá dentro da minha buceta. Eu fico lisonjamente, assim, digamos que atacada, sabe? E ainda colocaram a minha amiga trans, sabe, gente? Com a câmera no cu dela. Ela fazendo a chuca dela natural ali. Com água e sais naturais. A amostra vem com a câmera e coloca na nossa bunda. Não dá? Eu acho de um péssimo gosto seu, nojenta. É isso aí. Não é de bom tom. A gente não pode nem ter o momento íntimo com a praia. Que tem gente colocando a câmera dentro do nosso cu. A gente tava de quatro tomando nosso sol na beira do mar. Pegando um solzinho. Aguinha do mar é bom, né? Fiquei sabendo que é bom ficar de quatro na praia pra tomar sol. E eu tava fazendo isso. Só que não pude ter o momento íntimo ali, eu e minha irmã. E aí, caralho? Gente, olha aqui o buraco. Pelo amor de Deus, amiga, eu corro lá? Gente, eu corro lá? Olha a gente com nosso corpo escultural. E aí, tá gostosa a água? Menina, aqui com o fundo. Eu tô vendo, olha aqui esse buraco, gente. Não, você tá com o cu aberto aí, você quer que eu faço o quê? Querida, desfocar dá muito trabalho. Tanto que até a cara do menino apareceu. Enfim, eu vou voltar lá pra tomar meus bons drinks e fumar um cigarro. Tá entrando de quatro na água. Gente, o que que é isso? Um mergulho! Um mergulho, o que que é isso? Tem que entrar de cabeça pra ir manjar e limpar. Pediu permissão pra ir manjar. Nossa, foi na cara dela. Deixa eu sair daqui. Tinha um buraco. A gente quase emburacou, gente. Eu emburaquei babado. Cinco reais, cinco reais, a caidinha. O drink, cinco reais, cinco conto de réis. Tem todos os sabores de abacaxi, limão, laranja, morango. Ai, o papai chegou, o papai de ontem. Papai! O papai de ontem chegou, ele tem caixa de sal. Papai! Opa, papapá. A gente vai lá do lado dele daqui a pouco. Vai, joga o óleo no chão. Porra, porra, porra. Gente, tô passando mal. Preciso fumar um cigarro. Vamos. Chega, desliga esse caralho. Gente, o nosso papai chegou de ontem. Papai! O que tava ouvindo música coreana, né, amiga? Papai! Papai! Eita, que já já a gente vai começar a jogar nosso óleo ali, ó. Na barraquinha do pai. Olha aqui pra lá, pai. Vamos. A gente já tem os drinks, ó, gente. A gente tá aportando, tá, os drinks. Cinco reais o drink. Só passar aqui na barraquinha da gente. Olha ali o menino que acabou de aparecer aqui, ó. Desse lado. Olha ali. Sentava, amor. Sentei, amor. Eu tava me coçando pra encostar com as meninas do lado, né, da barraca do pai. Pra gente poder ficar junto com ele. Porque ele tava sozinho, né? A gente falou, por que não? Não fazer companhia pra ele, né? Pois as meninas foram lá pra perguntar se a gente podia ficar junto com ele. Ele deixou. E minha filha foi uma tarde de tirações. Roubei a prancha do pai. Fui lá jogar meu cu na água em cima da prancha. Ele me ajudou. E foi incrível. Pai, um beijo. Sua filha já tá com saudade. Sim. A gente tá indo pedir pro pai. Deixa a gente ficar com ele ali. Do lado de você ia pedir, né? Eu vou pedir. É pra você pedir, que eu tenho vergonha? Oi, moço. Bom dia. Tudo bem? A gente tava aqui do seu lado ontem. Eu lembro. Aí a gente queria saber se a gente pode ficar aqui perto pra gente ouvir um som com você. Pode. A gente já vem pra cá, então tá bom, moço? A gente já vem pra cá. A gente tá aqui, ó. Tá bom. A gente já tá vindo. Obrigada. O pai deixou? O pai deixou? O pai deixou. Tem que pegar a sombrinha aqui também. Vamos lá com o pai, caralho. Vamos. Vamos levar nossas coisas. O pai deixou? Parece que a gente tava aqui do seu lado ontem, ouvindo um som, ouvindo um som. A gente queria que a gente possa estar aqui com você, ouvindo um somzinho. Ele, claro, pode. Eu lembro. Aaaaaaah! Vamos lá, gente. Vamos levar nossas coisas lá pro pai. Vamos lá. O nosso pai, gente, ele é surfista. Cadê ele, gente? Que eu não tô enxergando. Aonde ele tá? Ah, ele tá ali, ó. O pai tá ali, ó. Ele tá surfando. E ele vai bem na zona de perigo. Vocês acham que ele tem medo, caralho? É o nosso pai, porra. Ó, a barraca do pai tem o quê? Tem um som, tem também uns drinks. Tem também a cadeira do pai, que eu já sentei ali. E a bolsa do pai, ó. Tem todo um DIY. E aqui tá as meninas, as filhas do pai, né? E agora eu vou passar isso aqui, ó, pra pegar uma marquinha de Coca-Cola. E ficar protegida. Enquanto o nosso pai não volta. Gente, chegamos na barraquinha do papi. Ó, a barraquinha do papi, amor. Olha o seu zinho pro índio. E o pai tá lá na água, filma o pai na água, filma o pai na água. Ó, o papai tá lá na água. Mô, coloca três pixels, dá um zunzinho. E aqui tá aqui… Ai, a gente tá na barraquinha do pai! Gente, o papi, ele tipo… É um pai, hein? Bem delícia o pai. A gente fala pai porque a gente parece pai. É, tipo assim, idade pra ser pai. Qualquer pessoa de hoje em dia tem idade pra ser pai. De oito pra cima. Eu sonhei essa noite que eu tava sendo pai, gente. E o pai de, tipo, um homem gravido de mim. É isso, gente. A gente tá aqui. Qualquer novidade, que ele colocar um K-pop, uma eletrônica, a gente volta pra atualizar vocês. Tá bom. Eu amo muito. Ai, muito. Vou perguntar se ele tem filho. Look. Vamos saber tudo dele, hein. Vamos conversar. Se você tem uma outra putaria. O nome dele é Jonas. O nome dele é Jonas? Ai, nome bonito. Jonas é bonito. E tem 22 centímetros, Jonas. Menina! Vou mostrar a sua prancha, tá? Rapidinho. Gente, dei uma voltinha de prancha. É Moribug. Uma coisa bem Malibu? É Moribug. Como que é o nome? É Moribug. 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 É Moribug. Ó, gente. Eu dei uma voltinha de prancha, tá bom? Na praia, que ele arrumou pra mim. Mas assim, não consegui brincar muito com a prancha. Mas é legal, né? Você se joga assim na onda, é por tudo, né? Eu gostei, eu gostei. Achei legal. Ó, um surpre radical. Se eu sou ativo ou passivo? Se eu sou ativo, eu sou passivo? Eu sou uma coisa assim, mais versátil. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho lá em São Paulo… Uns contatinhos? Amor, vai ir nadar com a prancha do pai, gente. Você vai lá… Ai, tinha ali na praia, tá? Tá. Obrigado, meu. Ai, é melhor deixar o óculos. Pra não perder? Não vai pro fundo, amor. Não vai pro fundo. Filme elas lá, amiga. Não vai pro fundo, não vai pro fundo. Vamos pra filmar? Uhuu. Uhuu! Um solzinho! Olha essa, Bi! Vai, vai, vai! Vai, amiga, vai! Uhuuu! Eu fico chocada com a cara de pau da Moazer de pedir a pranchinha pro nosso papis. Gente, tipo assim, ela é muito ser vergonha Tá, que a querida não é fraca não Ela só fazia coisa Quer tentar abrir? Não, obrigado Eu sou fada, não sou sereia, é diferente E você, vai tentar, amor? Não vou, porque eu tenho medo É que eu sou fada, eu vou, não nada Eu também, você não bota? Aham! Eu vou, né? Eu sou muito na prancha Salgadinha, né? Tá salgadinha Ô, Vi, tenta surfar Você vê uma boquinha, amarei Eu não quero, não Eu não quero, eu tenho medo É só com o braço assim, ó Eu tô sendo sugado aqui na areia Aqui não tá afundando tanto Agora tá me levando Calma, mamãe Calma, era brincadeira, eu pedi licença Vai, vai, vai Vai, amiga, vai Ai, ai A onda Olha essa aqui Vindo aqui Gente, gente Adogue com o pai Vai, vai, vai Vai lá pra lá Adogue com o pai, olha lá, ó Adogue tá mamando o pai Adogue tá mamando o pai, gente Olha lá Dá um zoom, editor Por isso que ela manda todo mundo pra cá É, pra ela mamar o pai Também de olho Vai nessa, vai nessa Vai nessa, amiga, vai Vai É que ela não sabe mesmo Pegamos nossa comida Tamo aqui com o nosso pai Ó, o nosso pai tá ali com a Guilherme Tamo indo atrás agora da Mariângela E da Márcia Pra gente poder comer E é poucas, né, gente Enquanto uma tá trabalhando A gente tá aqui, ó Curtindo, né, Bi E é poucas Caralho Tinha umas e outras Querendo dar pitaco Palpite Na minha cozinha Nas minhas receitas Mas eu acho muito engraçado Que tava lá pra dar pitaco Apontar Mas não tava lá pra me ajudar Uma Mona tava finalizando o cabelo Outra tava mandando eu picar a cebola Mas ninguém queria fazer nada Eu tinha que fazer tudo sozinha Tudo no cu da trânsito E se você falar pra ela, ó Cadê ela? Já tá picando a cebola E se você falar pra ela, ó Você já quebrou? Você já quebrou Não, amor Faguilherme Você já tá picando a cebola? Se você não cala a boca Eu vou picar a sua língua A minha língua Com licença Menina Menina, gente Vou colocar bastante cebola Cala a boca Eu vou bater em você Vou colocar uma cebola e meia Porque tá... Ó, vou colocar uma cebola e meia Já picou a cebola? Acabou Gente, não é a lindade da mulher Amore Amore Amoreca Amoreca, vai picar a cebola, vai Tá chorando? Tá muito mal? Não Caralho Borra Vou mostrar, amor Vou mostrar Não vou picar a cebola Vai picar a cebola, vai Fica me tratando mal Não quero Amor, você trata as pessoas mal Você tem que aceitar quando as pessoas te tratam mal Tô te desabafando, peraí É fado esse olhar no espelho, né? Nojenta Tá Eu vou picar a cebola Aproveita que a faca tá bem gostada Tá o cu dela Deixa eu cuidar E a menina trampa Nossa, eu tenho bem maldita nessa cozinha, ó Só vou vir pra cá quando tiver vazia De maldita já tem você, né, Honey? Por isso que eu preciso estar sozinha, né? Porque duas malditas juntas não dá certo Já vi Então cala um pouco Aproveita lá o resto também Eu não tô afim, não Vai facilitar pra eu poder fazer Vocês estão brancos Que se entendam que eu vou tomar meu café É que legal Uh! Ai! Ai! A gente foi fazer o almoço Eu e a Márcia ficamos encarregadas, né? De fazer um almocinho Tava fazendo estrogonofe Só que assim, gente Cismei com ela Ela cismou comigo, entendeu? Ela deu uma tapa nas minhas costas Que tava toda queimada Tava com o meu cólon aqui Todo vermelho Parecendo aqueles velhos ou bêbados Sabe que fica no bar Toma duas cervejas Já fica tudo vermelho Eu estava assim Tava doendo muito Pois ela veio Deu uma tapa em mim Eu fiquei nervosa Puxei o cabelo dela E foi muita tiração, né? Não sei como não reclamaram Da nossa gritaria E da nossa bruxaria Dentro daquela cozinha Mas o que eu dei na cara dela Eu dei Olha, ela... Eu tô da queimada Eu tô da queimada Vocês estão assistindo, né? No reality das minhas geras Eu tô toda queimada Ela veio Deu uma tapa em mim Eu... O que? Gente, ela gritando Na casa da mulher Amor... Você deu em mim também Você deu em mim também Me solta Vou chamar meu pai Quase você quebra o espelho da mulher Vamos parar de ser assim? Quase você quebra Que tal a gente parar de ser assim? Que isso? Que isso? Que isso? Chegou a outra Cadê a Lidia? Ela querem quebrar a casa inteira Agora ela quer quebrar o espelho Gente, ela tá fazendo a visualização dela Eu não posso entender o meu cabelo Cinco segundos Vocês já viram esse negócio Essa furdunce? Eu quero respeito na minha casa Na casa da minha tia Chegou! Teve uma hora ali na cozinha Que eu tava sendo agredida Tava sofrendo transfobia Da Moaciria, entendeu? Ela me mordeu Me bateu Me jogou no chão Tanto que eu bati no espelho O espelho quase quebrou Eu queria saber Se ela ia consertar as minhas costas Que estavam preocupadas Mais com o espelho Do que com a coluna da irmã Eu nunca vi isso Quebrou, pagou, amor? Amor, você ia quebrar minha coluna Então você ia pagar a outra Tá nem aí nada O meu Deu feixe, deu um feixe Obrigada, amiga Eu falei, elas que são brancas Que se entendam mais mal Que quer quebrar as coisas Eu tô em pânico Amor, tá? Ei, ei, ei Para de fazer essa gralha gritar Vou gritar Enquanto ela estiver me humilhando Me batendo Eu quis ver com ela Eu quero comer agora, vai Amor, se fizer isso no cabelo Ele quer, tá? Eu vou jogar no cabelo Eu vou jogar no cabelo Ele não quer comer Quem quer comer faz a comida Eu vou jogar no cabelo Você vai ter que comer Vem cá Você vai comer o meu cabelo Não, alguém quer comer Vem fazer a comida Ó, pra você ligar pra você Que você tá falando, ó Hum, hum Peguei pedindo Peguei pedindo Ela peidou a pedindo Nojento Vamos comprar a gente Que cozinha jantando Comendo mussarela de búfala Com alface E um arroz integral É a mesma coisa E você também Eu quero dar uma nota Quem fez o arroz O arroz foi feito ontem Em ontem Antes de ontem Enfim Quem fez a carne moída? Foi a gente E o arroz também Por isso que tá ruim É isso Então a próxima comida Quem vai fazer é ela, tá? É o vilão, né? É ela aqui? Você, né? É você que tá aí Comida maravilhosa Mas é muito gostosa Essa comida Tipo assim, Paris X Olha, gente Ó, o prato dela Tá e tem batata frita também E tem, graças a Deus Uma batata frita Pra empacanhar Pois é Enfim A gente tava aqui Discutindo algumas coisas Porque vocês já sabem Como que são, né? As peças raras A Maria Ângela Já tá indo comer também Né? Aí não discute sobre tudo Mas o que a gente tava discutindo Que eu não lembro A gente tava discutindo Sobre os meninos Do apartamento de cima Ai, gente Só tem, só é a cara, né? São todos universitários Na minha cabeça Sim, menino A gente tava chamando, né? Mas eles não vêm Pois é Acho que é medo De se apaixonar Né? Deixa jantar Que eu também mereço, né? Eu, hein? Esse dia A gente foi dar mais um rolezinho À noite Tomar um drink Ficar olhando os policiais Os guardas civis Porque aqui a gente Não perdoa ninguém, amor É dar farda A tatuagem de cadeia Que a gente mexe Então não tem problema Não diminuímos Nenhuma minoria Entendeu? Tava lá Tomando um drink Apaludindo a lua Como boas ripongas Que somos, né? Somos garotas caissaras Mais uma noitinha Bem LGBT Que é a Y Plus Deve ser uma da manhã Agora, né? Por aí A gente tá tomando um drink E dando uma voltinha Na praia, né, gente? Porque a vida é isso Segunda-feira De madrugada A gente tá aqui Você tá vivendo Quer outra vida? Não, muito obrigado Também não quero Tem gente que Ousa falar mal da gente, amor E olha pra sua vida E fala mal da sua vida Eu não tenho culpa Das suas frustrações Gente, eu não tenho culpa De ser tão popular Não tenho Vamos sentar aqui Vamos dar uma sentada Se a gente amarecia Ai, queria sentar uma pica Essa Marcela é nojenta Ela é muito abusada Ela gosta de sentar E dar o cu sem capa É a tia Figueiredo que tem a casa aqui? Sim Ele emprestou pra gente Então vamos nadando até lá A gente vai nas suas costas A gente dá voltinha Cada uma vai no pé dela E eu vou nas costas Pronto Ela leva a gente lá Não, gente A gente andou daqui Até a outra ponta Praticamente Gente, muito longe Lá na puta que parelha Bateu uma perna, né, Bi? Muito, muito, muito Muito longe Uma horinha pra ir Outra horinha pra voltar Ó, Honey Bubo Bom dia, gente Ô, Honey Que horas são? Dez horas em ponto A gente achou Que a gente ia ter que sair aqui Do apartamento Dez horas, gente Porque a Chita falando Que tem que sair dez horas Só que eu coloquei na moça E ela falou Ah, três horas da tarde Três horas Cinco e meia Pra poder limpar aqui É, a gente acordou Limpou E agora a gente tá indo Dar um grau A irmã já tá se colocando Aqui no drink A outra irmã também Tá, bom dia Bom drink Pois é Vou entrar na água, amor Por quê? Porque eu vou entrar na água Na outra Mas a gente vai na outra Fazendo Tô colocando Ai, talvez eu entre Até na piscina Do hotel, tá? Porque a piscina de lá É bem delícia, viu? É bem paradisíaca Porque eu entrei Na outra eu vou Porque na outra Deve ter vários mocinhos Lindos me esperando Só nós esperamos Coitada A gente tá esperando O outro pessoal Mas a partir do momento Que você chegar Ele vai correr? Amor, eu tô falando de você Oi Amor, eu tô falando de você, né? A gente vai pra outro hotel Porque a diária desse acabou E a gente queria ficar Mais uns diazinhos A gente escolhe o outro E começa tudo também Isso aí, gente Eu tô assim Porque eu tô toda queimada Do sol, né? E aí eu vou sair De burca hoje Ali pra Dar uma voltinha, né? Não é verdade? Porque essa daqui Ela não fala, né? Que que você Dá pra ser essa daqui Com esse negócio O que? Olha lá Tá atacando O que ela tá falando? Não tô entendendo Bruxa Sua bruxa Ai Gente, a gente Foi levar o lixo ali Atrás Corredor sinistríssimo Caramba Fiquei morrendo de medo Da última vez que eu fui lá Levar o lixo, tá? Ficou sozinha, né? Fui Eu escutei um barulho Desligou a luz Desligou? É, foi Deus me livre Mas enfim Agora a gente vai dar mais uma voltinha Porque a gente só precisa sair daqui Lá por umas duas horas Que é a hora que a gente entra lá no outro Então partiu Que é poucas A gente tá aqui, né? Bem de boas Do ladinho da barraca Já E o mocinho Deu pra gente uma caipirinha de graça Pra que a gente é gostosa Né, amiga? É, o papi veio aqui Pra falar assim Não, porque o cabelo O nome dele é cabelo, gente O cabelo vai pagar uma caipirinha pra vocês De que fruta vocês querem E ele tava olhando pro nosso corpo, né? Ele tava olhando pro nosso corpo E ele acabou Olha, caiu dois O moço tá lá em cima, mulher Tem um homem lá em cima, louca Eu pensei que você tava caindo coco Eu falei, gente, você tá aqui Quando ele não quer é cair na minha cabeça Gente, ele é uma delícia Nossa, tem dois delícias Passados ali Ai, gente, mijei na calcinha Juro agora Tô muito mal Não, estamos solteiras De por cima de todo mundo, né? Boa tarde, garoto Bom dia Quando chegar a caipirinha A gente mostra pra vocês, tá? Ai, amiga Eu espero que você tenha uma delícia Bem caprichada no álcool Ai, podia acessar a boca dele E a gente deve um beijo Que ele é uma delícia Não, mas na perícia Ele tá solteiro, né, amiga? Eu vou perguntar Não, mas ele tem que vir aqui entregar, né? Ele tá terminando de fazer a caipirinha Ele já tá vindo Ele tá olhando ali Ele tá olhando Não, na hora que o pai dele Fica aqui e fala Não, porque o cabelo Não sei o quê Não sei o quê E deve se dar um problema A gente chama de pai Os homens mais velhos que a gente Aí, ele tava bem olhante Então eu acho que ele quer comer a gente Também acho Gente, o mocinho tá vindo com o drink que ele deu pra gente Porque a gente é gostoso de ganhar drinks na coisa E o moço tá jogando um monte de coco ali de cima Vamos pedir um coco pra ele? Ele taca na cabeça Olha Ele toma aqui, gay Toma viado na cabeça E taca na gente Meu Deus Olá Obrigada, moço Arrasou, não? A gente tá pensando assim Você é muito lindo Ah, obrigado Vocês aproveitam também Ah, isso aqui é gente Amo Dá um oizinho aqui pro canal então Oi Olha, gente Ele arrasa Obrigado 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 Tá uma delícia Tá com você Tá com você Nojenta Falei, meu Gente, eu não aguentei Falei A gente tá apaixonada A gente tá apaixonada O país, né Tipo, eu vou um pouco assim O país, ele é o meu Ele é que ele ia combinar com a minha Cala sua boca Ai, eu vou brigar aqui Ei, gente Eu vou lá pedir uma mandioca Guaraná Puxa o cabelo Ela tá me agredindo Tem que se derrubar na areia Tem que se derrubar na areia Você tá rolando Até lá que mexe Tá me agredindo Amor, ei Mas é porque eu sou bonita E eu mereço Tá queimado hoje Vocês tão fazendo isso Como nem só de pão Verás o homem Nós estávamos lá na praia Bem tranquilas, né E um mocinho lindo Um fofo, gente Um querido Que tava trabalhando lá na barraca Do Guarujá Foi, né Conversar com a gente A gente tava dando em cima dele, né Como nós sempre fazemos Com qualquer homem Que chega perto da gente Ele deu drinks pra gente Que tava uma delícia Aliás A gente tinha pedido mandioca Que a gente tava com desejo de grávida E, gente Ele simplesmente Deu pra gente Uma porção de camarão Que tava uma delícia Então assim, menino Um beijo na sua boca Porque você é um fofo E eu amo que as mamães Conseguem tudo que elas querem, né É só ter uma lábia E também ser belas, né Desculpa Não é pra qualquer uma Nosso baby chegou, gente Ai, que delícia Tô muito, muito, muito bem Agora Nossa, gente Vai se acabar muito Você não tá tendo noção Eu vou tirar meu aparelho celular daqui É que a minha irmã Tá com desejo de grávida, entendeu Aí ela quis pegar um quê? Uma mandioca, né, menina? Ai, que delícia Muito obrigado Lindo Neném Sério, gente Ele é muito lindo Vocês não estão Não tendo noção A gente vai gozar tanto Em cima desse camarão E desse A gente vê num já falando de outro Nossa, olha aquele ali da moto Enquanto elas estavam preocupadas Com os mocinhos das barracas Que traziam camarão Trazia bebida Eu tava visando e mexendo Com todos os homens que passavam Porque eu não sou fraca O homem passava de bicicleta Eu mexia O homem passava a pé Eu mexia O homem passava de sunga Eu manjava rola Eu não tava nem aí Estava acompanhado também Se tava na moto Se tava a pé Se tava de bicicleta Se tava de skate Se tava de prancha O importante é ser homem Se fosse homem Eu tava dando em cima Eu tava suviando Entendeu pra ele sentirem Tudo que eu sinto na pele No dia a dia Isso não é jeito não, amor Eu faço com eles O que eles fazem comigo Eu tô no meu direito de mulher Com licença Gente, a Marcela Tá flertando com um homem Que tá aqui Ele tá de costa? Ele tá olhando Ele tá olhando Aí depois entrou no mar E olhando, olhando, olhando Aí agora Ele passou aqui atrás da gente Entendeu? Eita Que as mães Tão causando nessa praia, né? Cadê? Ah, ele foi embora Gente Ele tá lá pra trás Ele tem que tomar atitude de vir Eu já chamei Ele tem que vir É, a mãe tava só piscando pra ele Aí enfim Agora ele foi embora Mas não tem problema não Já já aparece outros E tão patrocinando tudo pra gente Não tão gastando nada aqui na praia Enfim, né Os meninos veem o corpo das mães E querem comer Tava ali mexendo com o menino Com o rapaz Ele olhou Olha que lindo Belo De bicicleta, de bike Me dá uma carona Ai não Não é pra você Olha que lindo Bom dia Eu acho Porque a gente não pediu Nossa, gente, sério Tô gozando muito Agora a gente vai se acabar aqui E é poucas, né Quem tem lábio é quem? Quem tem o amor Lábio todas tem Mas quem tem o gostoso Somos nós Quem tem beleza é nós Não é nem só a lábio A gente é bela É pelo nosso corpo, né Obrigada É pelo conteúdo O conteúdo O que? Olha os gostosos Aonde? Esse menino Menino de preto Você é lindo Vamos comer Ai, gente Eu vou me acabar agora Licença Gente Eu tô de vermelho hoje Porque Pra simbolizar o amor Da minha vida Que eu reencontrei No Guarujá Esse menino Tava no McDonald's Trabalhando E eu fiquei com ele Em 2019 Quando a gente tinha ido Pra mesma praia Que a gente foi E aí eu postei Ele sabe Gente Quero beijar na boca Quem vem Ele respondeu Ele foi lá A gente ficou Beijou Mas sabe quando a vida Tipo, ai Sumiu da minha vida E reapareceu Então eu sinto Que é o amor da minha vida E eu tive um casinho Tive um relacionamento Sério De três dias De muita loucura E beijação Para, gente A gente veio aqui No McDonald's, gente E aí eu encontrei Um contratinho Contratinho não Menina que eu fiquei Uma vez aqui Tô com uma ingra de vergonha Gente Nossa, velho A gente tá falando Amor E pede um remember Eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Manhã Antes de ir embora Mas ó Você sabe quem é você Você vai saber Estes Starbiz Manda uma DM Isso já era gostoso Agora você tá uma delícia Se você arrasou o expediente Você pode ir lá Pra onde a gente tá hospedada É pertinho É cinco minutos mesmo Vou fingir que tô fumando você Pra fumar o menino, tá? Então, honey Gente, ele é muito lindinho Saudade da sua banquinha, vida Chama ela na DM Chama ela na DM Monas Tô indo ali encontrar O mocinho de ontem Que eu não tô morta A única chareca torta, né? Ai, ai No friozinho, Jesus Que a gente não faz Pra encontrar um macho, né? Vamos a gente pegar Uma pneumocnia A gente tá falando Pro menino Tá, que vocês são vagabundas Que ontem eu só postei A sua volta de perfil Elas foram achar seu perfil Se alguma eu te chamar no direct Você me fala Que eu vou humilhar Vou raspar a cabeça Tá ótimo, tá ótimo Tá um recado dado, hein? Tô silvento Tô silvento Ai, meu Deus Gente, vem dar tchau Pro meu amor Vem dar tchau pra ele, né, vida? Vem dar tchau pra você Vem dar tchau Ai, tem que dar tchau Ai, tá me filmando Hoje eu posso Tô indo embora A gente vai ter que terminar Vocês sabem, né, que eu vou embora É, então Vai ter que terminar Porque não vai dar Eu aqui no Guarujá É, eu vou ter que terminar com você Não tem problema, né? A gente te derreta de novo Quem divide e multiplica Exatamente Como você mesmo disse Eu acho justo Gente, ele tá me humilhando Na minha frente Não, te humilhando Não, justo Você pode ficar com o povo daqui, tá? Deixa eu aparecer Quem divide e multiplica Não é mesmo? Isso na verdade Ele é bonito, né? Olha esse sorriso Maravilha Não posso te ver aqui no seu trabalho Véria O que? Você achou que eu tava muito sapeca hoje? Tava, meu Deus Até salame Você tava pegando É o macho da Márcia Eu faço um networking com as minhas amigas Mas o meu coração do Guarujá é seu Tá ótimo De São Paulo é de todos os outros Mas daqui é seu, tá bom? Ah, então tá ótimo O Caissara, então Melhor ainda É, tem que ser assim Manífero, a gente deu uma sumidinha hoje Porque a gente só dormiu, né? Quando chegou aqui no nosso quarto novo Já tamo habitando Parece que o pessoal que veio debaixo da ponte da Praça da Sé Tá aqui ficando Mas esse é o nosso jeitinho de habitar os lugares, né, miga? A gente tem um jeitinho super nosso de habitar Que a gente chega bagunçando É pra identificação, né? É, é que na bagunça a gente se acha A gente também usa esse pretéfico pro amor Quanto mais bagunçado, mais achado a gente quer Tá, aí tá certo mesmo Porque aqui tá bagunçado, mas a gente sabe onde tá as coisas Não é? É, não é gatinho? Deixa eu mostrar uma coisa pra eles O quê? Eu de calcinha Mentira O moço falou que isso daqui dá pra tomar puro, né? Igual a Jurupinga Igual a Jurupinga, ele falou Foi o mesmo preço da Jurupinga E assim, a gente vai tomar tudo hoje Porque a gente depois vai ficar um mês sem, só tomando água Aqui a gente tomou um pingo d'água, tá? Bacardi Bacardi Gente, aí a gente vai dar uma voltinha, né? Que amanhã a gente vai embora A gente vai embora amanhã, que horas? Eu acho que umas 11 Então a gente vai curtir hoje também, né? A gente vai curtir um pouquinho mais assim a noite Uma coisa mais praieira, uma coisa mais drinking in the water Columbian records, né? Então vai ser coisa de bacardi Eu nunca tomei isso aqui Eu preciso me arrumar Porque a gente vai dar uma voltinha pra tomar o drink E aí eu marquei com um menino pra gente se encontrar Esse no caso é outro Não é mais aquele que você deu? Não É aquele que ele falou que queria te comer nas pedras do Guarujá Como é esse? Deixa eu te mostrar no off Que lindo Deixa eu te mostrar o inca Deixa eu ver quem é Quero ver o rosto também Que gosto de alaricar Essa ela me mostra o rosto Já mostra o Instagram Já vou atrás Bonito, né? Ó Pof, 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 pof E essa aliança no dedo dele? Onde? Não, ali na mão dele Acho que ela não entende Tira agora Tira agora E você continuaria? Sim, pra ele tirar a raça E ia ser uma aliança Gente, ela é assim, tá? Pof, 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 pof Ai Essa calcinha da filha Já tô com fome? Não Ai, assim, nem tanta, Vi Mas, né Você tava mandando beber Precisa da gente comer no Rabiris hoje O que você acha? Aju 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 tudo, Bi Tudo Ai, uma esfirra Uma coisa mais árabe hoje Pede, né? Uma coisa mais árabe Esfirra é árabe, né? É Acertei Gente, faz tempo que você é da escola, pelo amor de Deus Me respeita Viu? Eu acho que acabou de chegar uma notificação aqui no meu aparelho celular Que não é do meu Instagram E se for a do seu, ele te mandou mensagem E você sabe quem é Pera A foto dele é do Harry Potter Não entra aí Não, não, não chegou pra mim nada É uma árabe que chegou Não chegou não Ela tá fazendo charme, gente, pro homem dela, tá? Não chegou nada pra mim, mentirosa Vai te fazer gracinha É sério Apareceu aqui Eu não tô brincando Vou me trocar Vou colocar meu brown cropped E botar meu jogo Meu pão do Pajô Não Tô na praia Tô pra curtir É desse jeito que você não vai ter ninguém na sua vida Então tá bom Fazendo um joguinho de desinteresse Então tá bom Responde ele agora Então fica sozinha nojenta Ó, acabou de mandar de novo, ó Para! Espera Eu vou desconectar seu Instagram daqui Não tá chegando nada pra mim, ó Tá chegando aqui Eu vou mostrar, gente, ó iFood iFood Não chegou nada não Ela tá mentindo, ela é mentirosa Ela mente, ela brinca Não tô mentindo, gente Tá chegando aqui no meu aparelho e no celular Que ela conectou o Instagram aqui hoje Eu vou sair do seu Instagram Não vai sair nada não Acabou de chegar Aqui é ele, ó Não é? Espera de ler Responde ele Ele vai responder, calma Vai me trocar, para de ler Eu não tô vendo Você não é? Eu tô indo Vai te foder Gente, eu tô curtindo Não vai nada não Pode ficar aí Não, eu vou sair Não, gente, não sai Então eu vou desativar mais uma vez as notificações Ó, todo mundo com macho Que isso, gente? Menina O homem velho Ai, eu também tava gritando O homem velho A gente tava gritando Não pode gritar Esse, esse, esse Esse é o lugar que você cortou? É Que é um anjo de batom Só um pouquinho Tipo, o pé sujo Que é um batom Amiga, o que é um batom? O que é um batom? O que é um batom? Vamos logo Vamos Poff, puff, puff Ai, gente Encontrei meu amor ali Fui pras pedra Voltei grávida Caralho Caralho, mano Amiga, fica segurando assim A barriga bem preferencial Sabe? Ai, gente Lá vem a pedrica novamente Deixa ela atravessar Que ela tá grávida Eu tô grávida, caralho Quem que é o pai? É esse aqui, ó É esse aqui, ó Esse aqui é o pai do meu filho É esse aqui, ó Esse aqui é o pai do meu filho A gente tá grávida Tá mexendo muito, tá mexendo muito, gente Pedrinho Caraca Caraca Bom dia, moça Quantos meses você tá? De quatro De quatro meses Já tá desse tamanho Já É aquela gigantona Que nem a mãe Vai vir com muita saúde, viu Em nome de Jesus Já tem um enxoval? Não, vou ter que pedir no... Nossos pratinhos de hoje, né, Guilherme? Olha que delícia Eu quero um pouquinho de cada Uhum E a massa escurando dela E foi esquecida no churrasco Igual as filhas da Adriana Bombom Churrasco 021 E tá na cara dela Ai, olha O meu veio Bem vagabundo Bem humilhante Essa menina A gente tá respeitando o movimento trans Que eu me espero Pra fazer todo mundo junto Mas o bom dela vai vir quente É o nosso frio, né Nosso frio, é Então os humilhados seremos exaltados, tá? Tá vendo? De alguma forma Vamos pra piscina? Vamos dar um close na piscina do hotel Olha que lindo, gente Acho muito bonito Olha, tem a musiquinha Já tem o solzinho, né Tá, meu amor Tá geladinha? Não Pode ser Tá gelada? Deve tá um gelo Ah, não Ah, é Até que não Ah, não Mas não sei se eu pularia, não Você pularia? Não sei pularia, sim Nem pularia, não Vou ter sim É uma pularia, ela falou Eu só não quero nada Não quero pular Pera aí Vamos derrubar ela Tem essa menina pra dar um mergulho Ela tá precisando tomar um banho Vamos tomar um banho Tá funcionando uma tomada, Maria Ângela Tem outra Vamos Fazer o quê? Dá uma mergulhada Entra primeiro, que se você entrar eu vejo se eu vou querer entrar Eu acho que ela não vai entrar, não dá pra dar um charme Como sempre, né, coisa de pantalhão Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah, mas tá bem delícia É que eu tô de roupa? Tá de flor Com o outro Com os meus filhos Parece um charme, né? Cara Cara de mim, eu quero ganhar Quando a gente tá na praia, sempre dá aquela fominha, né? Então tudo que passa vendendo de comer, a gente quer Inclusive os homens que vendem as coisas de comer O Gabriel não ia ser diferente, né, gente? O Gabri do salamão gostoso Vocês viram aí no vídeo? Não tive como resistir, entendeu? Ficamos jogando nossa bunda A gente marcou até a gente tomar um drinkzinho no apartamento dele Agora que ele é o nosso cunha, né? Que ele vai ficar com a Márcia, gente Porque assim, a gente faz uma rotatividade de homem Porém, esse meu do McDonald's Eu não divido com nenhuma das putas Ok? Tá bom, né? Tá bom, amor de Deus do céu Obrigada Gente, olha o Gabi vendendo salame Me dá um risinho aqui, Gabi, pra gente Olha o Gabi, gente O Gabi é esse? A gente quer o salame de laranja, né, amigo? A gente quer o laranja que nem ele Dá uma cortadinha no salame, amiga Dá uma cortadinha no salame Moça, a gente vai dar só uma cortadinha, tá? Licencinha Salamão, salame do menino, né, do mocinho É Uma delícia ver o salame, a gente amolde A gente põe o titinho Não, é porque você não experimentou do outro ainda Não fala assim do meu namorado, moça, sério Gente, ele veio aqui humilhar o meu Gabriel do salame Só porque ele tinha uma faca Gente, o Gabriel tá vindo do nosso namorado? Uhum Eu já chamo ele pra ficar aqui Eu vou chamar ele pra ficar aqui Ele tá vindo ali com o amigo dele Pra alguma das meninas Vida, perdi vindo que tá perante o salame O homem veio aqui te humilhar, tá? Vida, falar que você não tinha uma faca E você é um péssimo vendedor Eu humilhei ele A gente defendeu Eu quero ver o tamanho, né? Você falou que ia ficar de mostrar pra gente Você acha que meu arroba vale uma pica, amor? Meu amor, tem limites Eu vou analisar o salame se vale a pena o arroba A gente te dá, não é? Gente, ele quer arroba o Gabriel? Ele tá mandando assagado Eu vou mandar um maluco pra ver se vale a pena o arroba A gente vai dar um maluco pra ver se vale a pena o arroba Ó, ele quer, ele quer O que que tá acontecendo? É assim que o Gabriel Não posso ir embora antes de te beijar, Gabriel Vamos, vem cair, manda localização no lápis Gente, ela vai beijar o Gabi, tá? O macho de vocês? Eu humilharia a Márcia Que eu deixei pra vocês esse, ela tá pegando? Eu quero que vocês se rodam Olha É aquele ditado, né, gente? Se tem as megeras, tem humilhação no meio A viagem tava muito boa, tinha muito homem, muita bebida Muita atiração LGBT Mas também tinha que ter um pouco de humilhação, né? Não queriam levar gente, ficamos ilhadas por um tempo Mas depois um filho de Deus abençoado Resolveu nos dar um acalanto E levar esses LGBTs pra devida casinha deles Pra choupaninha das bruxas Monas, vocês acompanham aí todas as tours dessa praia E óbvio que tinha que ter uma humilhação, né, gente? Senão não é a gente Simplesmente nenhum Uber aceita A gente tem um compromisso lá com a casa amanhã de manhã Porque, né, tá cheio de problema aquela casa E o cara tem que arrumar E a gente não consegue ir embora Eu não sei o que a gente vai fazer E amanhã tem um job pra fazer Da L'Oreal Verdade A gente tem muita coisa pra fazer É, minha filha, a gente se lascou Tem um cara que vai lá resolver o negócio da casa Tem um job e tem a edição também A edição também Tem muita coisa Não 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 Tava menor o preço Tava metade E a gente queria pagar no Pix Ele não quis Queria 400 Oia, mano Agora a gente pediu mais uma diária aqui no negócio Mas amanhã a gente tá aqui embora tipo Primeiro horário possível Primeiro horário possível Pra chegar mais cedo possível Pra chegar mais cedo possível Bem cedinho Pra gente poder arrepiar É, fodeu As minhas eras se foderam Mas como em toda viagem Sempre tem uma tour, né? Tá certo que a gente não queria ir embora, né? Porque estava muito gostoso a praia Porém Os Ubers não queriam aceitar E quem aceitava Queria fazer um precinho Diferenciado Meio salgado Pra poder levar a gente embora Só que graças a Deus no fim Deu tudo certo E conseguimos achar um Uber Que fez um precinho camarada pra gente E a gente pôde Vim embora pra casa Mas a tristeza que fica E a saudade Acabamos de chegar, galera Tão animadas? Tão animadas Tão animada dela no brinquedo A gente vai ver se tem alguns nenéns pra mim Ai, gente, calma, calma, gente Eu vou fechar meu olho? Eu vou fechar meu olho Eu vou fechar meu olho Eu vou fechar meu olho Não tô tomando coragem não amor Eu estou debilitada Eu tô com a câmera Eu tô com a câmera Eu tô com a câmera Essa vagabunda cagona do caralho Ficou me humilhando, mas nem coragem ela tem Legenda por Sônia Ruberti